A presidência nos terminais. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater em seguida o uso do canabidiol no tratamento de epilepsias de difícil controle. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O filho do senhor Gustavo Gastão, diretor-geral da Arçai-MG, e em meio da senhora Renata Beatriz Faria de Abreu, assessora do Planejamento da Secretaria de Estado da Saúde. Então, aqui é a disposição dos senhores deputados. Passa a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 6.170, de 2018, em turno único, que institui o dia estadual de conscientização sobre doenças raras. O projeto é do deputado Duarte Belchir, nós somos o relator, e o nosso parecer desse projeto é pela aprovação do projeto de lei com a emenda número 1 a seguir apresentada. Artigo 1º fica instituído o dia estadual de conscientização sobre as doenças raras, a ser comemorado anualmente no dia 28 de fevereiro. Em votação, parecer, os deputados que aprovam no mês com 5ª, aprovado. Passa-se a segunda fase, discussão e votação de proposições, que dispensa apreciação do plenário. Requerimento 1.182.2019, em turno único, da deputada Beatriz Sirqueira. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências para imediata regularização do fornecimento de medicamentos através do Programa Estadual de Assistência Farmacêutica, por meio da rede farmácia de todos, tendo em vista que muitos pacientes fazem uso contínuo desses medicamentos e contam com eles para sobreviver. Em votação, o requerimento da deputada Beatriz Sirqueira, os deputados que aprovam permaneçam com 5ª, aprovado. Requerimento 190 do deputado Bruno Engler. Seja encaminhada à Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, pedido de providências para que seja feita a manutenção do aparelho de raio-x da UPA Leste, esse aqui de Belo Horizonte. Em votação, requerimento dos deputados que aprovam, não é isso que você pode, aprovado. Recebimento de discussão, votação de proposições da comissão. Requerimentos para receber, serão votados na próxima reunião. Requerimento do deputado Dr. Paulo. O deputado que subscreve, requer que seja encaminhado ao governador e ao secretário de Estado de Saúde, pedido de providências para viabilizarem o pagamento dos repassos financeiros derivados de extrapolamentos e inadimplentes desde o ano de 2015 ao Hospital das Clínicas Samuel Libano, no município de Pousa Alegre. Está recebido. Deputado Mauro Tramonte, solicitando que seja encaminhado ao secretário de Estado e Governo, o senhor custódio Antônio de Matos, em Belo Horizonte, pedido de providências para que se estabeleçam os convênios para a construção do Hospital do Câncer de Poços de Caldas. Está recebido. Deputado Sargento Rodrigues, solicitando que seja realizada audiência pública para debater a Lei nº 23.137, que dispõe sobre o pagamento de indenização aos filhos segregados de pais com ranceníase. Está recebido. Deputado Mauro Tramonte, solicitando que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento, Econômico, Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, pedido de providência para que suspenda os cortes dos recursos destinados à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais e Sopemig, especialmente daqueles vinculados às pesquisas de doenças e epidemias, como a leishmaniosa, malária, escistosomose e influenza. Suspenda os cortes? Esquisito aqui, mas não vai receber. Depois ela explica. Acho que faltou uma palavra. E não, suspenda. O deputado Charles Santos, solicitando que seja realizada audiência pública com a Comissão de Defesa dos Direitos, da pessoa com deficiência, para debater sobre o pé torto congênito, as implicações na vida dos pais e da criança portadora de deficiência e as teclas utilizadas para o tratamento. Está recebido. Requerimentos que estão sendo colocados em votação. Da deputada Marília Campos. A deputada que subscreve a queda de vossa excelência nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada ao governo do Estado de Minas Gerais, pedido de providência para que retire a tramitação do projeto de lei 368-2019, que incorpora a Escola de Saúde Pública de Minas Gerais, a estrutura da Secretaria de Estado da Saúde, em votação, requerimento da Marília e apoiado por vários deputados. Os deputados, os deputados que a própria maneira como se encontra, está aprovado. Também de vários deputados. O deputado que subscreve, os deputados que este subscreve nos termos regimentais, é que seja realizada audiência pública, conjunto das comissões de Constituição, Justiça, Administração Pública e de Saúde e Fiscalização Financeira e Orçamentária, para debater os projetos de lei 367-2019 e 368-2019, que estão em tramitação nesta Casa. Em votação, os deputados que a própria maneira como se encontra, aprovado. Requerimento de nossa autoria, são alguns requerimentos, eu passo a presidência do deputado Doutor Wilson. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, que seja encaminhado ao Governo do Estado, pedido de providências para que o mesmo faça um cadastramento de ambulância para urgências e emergências. Em votação, requerimentos, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Carlos Pimenta. Requerimento do deputado Carlos Pimenta, que requer nos termos do Regimento Interno, que seja encaminhado ao Governo do Estado, pedido de providências para o repasse imediato das parcelas em atraso para o SAMUZ, de todas as micro-regiões que estão em iminência de interromper suas atividades por dificuldade de arcar com os pagamentos de pessoal e fornecedores. Em votação, requerimento... Gente, para encaminhar a votação, eu acredito que o requerimento, por si só, ele não tem nenhum problema, porque é um requerimento importante, através do qual nós estamos pedindo ao Governo do Estado, a regularização no pagamento das parcelas mensais do SAMU. Nós temos aí sete regiões, macro-regiões do SAMU, a região central e as regiões, são as macro-regiões do norte, do sul, do leste, enfim, são várias regiões. O que mantém o SAMU funcionando, em termos financeiros, e é hoje talvez uma das mais importantes instituições que nós temos em Minas Gerais, porque ela presta um grande trabalho à população, principalmente a população carente. E o que mantém o SAMU funcionando, na verdade, são os recursos que são repassados pelo Governo Federal, que está em dia, pelo Governo do Estado, que está atrasado seis meses, desde setembro do ano passado, é setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, seis meses de atraso, e os recursos municipais. São consórcios intermunicipais das macro-regiões, e cada município passa de acordo com o número de habitantes. É um repasse per capita. Me parece que é R$ 0,22 por mês por habitante, por município. E nós estamos vendo aí que o não repasse dos recursos do Governo do Estado está levando o SAMU, de todas as regiões, a atrasar pagamentos de funcionários, tem três meses que os funcionários não recebem, o socorrista, o enfermeiro, o médico que está de plantão, o médico que vai até o doente através daquelas unidades, aquelas unidades avançadas, aquelas CTI móvel, medicamentos, que são superimportantes, e alguns postos de gasolina já não estão querendo mais fornecer o óleo diesel para as ambulâncias, as empresas não estão querendo fornecer o medicamento que você faz o primeiro socorro, o infartado, você tem que dar o remédio, senão ele acaba morrendo. Uma pessoa que está acidentada, perdendo sangue, esfaqueada, baleada, precisa tomar plasma, precisa tomar soro, essas coisas todas, e os fornecedores já estão encerrando, paralisando o repasse desses medicamentos importantes para a manutenção do SAMU. Nós vamos realizar aqui agora, no mês de março, agora, talvez no princípio de abril, uma reunião com todas as macro-regiões do SAMU, para que a gente possa trazer, denunciar, tornar público para a população, porque no momento em que o SAMU falou, olha, não tem mais condição de nós atendermos a população de tal região, de tal cidade, não adianta o Ministério Público falar, não, tem que andar com as ambulâncias. Como é que vai andar se não tem óleo disso, se não paga, se o governo está atrasado? Então, temos aqui a presença do nosso colega, deputado Rodrigo Dalmaço. Rodrigo Dalmaço é um deputado distrital de Brasília. É vergonhoso para nós, é que recebê-lo aqui hoje, em uma audiência pública, você que vai trazer para dizer que, infelizmente, Rodrigo, a saúde pública de Minas Gerais é a pior saúde pública entre todos os estados brasileiros. Nós estamos vivendo o caos. leva lá para a sua Câmara Distrital a informação de que, em Minas Gerais, nós estamos pedindo socorro. Nós estamos aqui, meu caro deputado, é de pires nas mãos. Veja bem que chegou o nosso ponto. O ex-governador Fernando Pimentel, ele causou um mal terrível ao estado de Minas Gerais. Esse homem, para mim, que é um fora da lei, eu deveria, dentre outros, estar respondendo na justiça pela apropriação indébita dos recursos da saúde do povo de Minas Gerais. E fiquei sabendo agora na imprensa que o homem, depois que saiu do governo, foi descansar na Itália, foi descansar nos Estados Unidos, com a família, e deixou a bucha, o bagaço, a bomba, aqui em Minas Gerais. Se eles tivessem ficados aqui, não podia ser de casa. É, se eles tivessem ficados aqui, talvez a polícia tinha metido a mão nele, porque é um bandido. E deixou a situação nossa da saúde pública de Minas Gerais dessa forma. Então, eu estou fazendo essa denúncia, além de apresentar o requerimento, é para mostrar aos senhores que aqui estão, que vieram debater um tema tão importante, para que os senhores, além de estar aqui com a presença, de estar apoiando as ações, nós estamos aqui para respaldar um tema tão importante, eu peço aos senhores também que rezem para que Minas Gerais possa sair desse caos em que nós estamos na saúde pública. Nós estamos no pior lugar. Nós estamos perdendo aí para os Estados muito, vamos dizer assim, mais pobres do que Minas Gerais. Está correndo o risco de fechar os hospitais, é uma vergonha para o servidor público de Minas Gerais que quando chega num hospital para ser atendido pelo Ipseng, que é o nosso Instituto de Previdência, nas portas dos hospitais já tem uma placa, não estamos atendendo pelo Ipseng. Veja bem, o servidor público de Minas, ele paga regularmente, o dinheiro dele é descontado na folha, e esse dinheiro ninguém sabe para onde que vai, porque o Ipseng não está pagando aos hospitais, às clínicas e causando, sabe, uma humilhação ao servidor público. A polícia militar que também paga pelo Ipsm, que é o Instituto de Previdência do Servidor Militar, também não pode ir para os hospitais e ser atendido pelo Ipsm, tem que entrar na fila do Suzão ali, porque se for pelo Ipsm, eles não atendem, não tem jeito, os hospitais não recebem, e como é que o hospital vai viver? Então, eu queria, além de fazer essa denúncia grave nesse requerimento, agradecer o apoio dos senhores deputados, e em breve nós vamos aí dissecar essa questão do SAMU aqui em Minas Gerais, que infelizmente, eu falo isso com muita dor no coração, vai chegar num momento, em breve, se não pagar, vai chegar num momento que vai ter que paralisar o atendimento das suas ambulâncias. Em votação e requerimento dos deputados que a própria Vanessa como se encontra, aprovado. Ô, presidente, eu gostaria só também de destacar a importância do SAMU, porque o SAMU, a partir da cultura que foi instalada do atendimento de urgência e emergência, hoje, diante de um trauma, diante de uma urgência e emergência, o paciente não é socorrido por mais ninguém, todo mundo fica esperando o SAMU chegar. Eu sou testemunha disso, presidente. Quando, por exemplo, ocorre um acidente na estrada ou até mesmo um acidente menor com um ciclista, ninguém socorre essa pessoa com medo de agravar aquele evento que, às vezes, está ocorrendo ali. Então, a primeira coisa que se faz hoje é ligar para o SAMU e aguardar o SAMU socorrer a pessoa com a técnica certa e poder minimizar os danos e, às vezes, não fazer um socorro intempestivo por uma outra equipe e agravar aquele evento, aquele acidente que está ocorrendo. Então, é inadmissível hoje a gente ver o SAMU sendo conduzido desta forma que está sendo. Então, eu acredito que esse requerimento de vossa excelência tem muita pertinência. Então, em votação, requerimento do deputado Carlos Pimenta. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. O requerimento do deputado Carlos Pimenta que requer nos termos regimentais que seja encaminhado ao governo do Estado pedido de informações sobre o atraso de repasses para aquisição de medicamentos que necessitam ser repassados aos municípios. Em votação, o requerimento dos deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento também do Carlos Pimenta requer que seja encaminhado à Secretaria do Estado de Saúde de Belo Horizonte pedido de providências para avaliar em cada município mineiro o transporte de pacientes que precisam submeter três vezes por semana a sessão de hemodiálise e tratamento do câncer em outras cidades. O requerimento é o governador, é o secretário de Saúde de Minas Gerais. O secretário de Saúde do Estado de Minas Gerais. Esse é um requerimento também de suma importância e eu acho que o partido novo e o novo governo ele tem um papel de trazer essas mudanças para o seu governo e não ficar com o SUS que a gente sabe que tem diversas incoerências e muitas portarias do passado que não é hoje compatível com a realidade que a gente vive no SUS do momento. e aqui ele fala sobre transferência de pacientes oncológicos de uma cidade para outra. E eu tenho levado uma discussão com o secretário de Saúde do Estado e até mesmo ao Ministério de Saúde que hoje existe dentro da oncologia a cirurgia, por exemplo, a cirurgia oncológica, a radioquimioterapia. A portaria da oncologia de anos dezenas de anos atrás ela sempre disse que a cirurgia oncológica clínica quimioterapia radioterapia tem que ser feita numa mesma instituição e a cirurgia oncológica hoje é uma especialidade moderna recém então tem muitos cirurgiões oncológicos hoje habilitados formados nos melhores hospitais do câncer do Brasil e que não pode operar por exemplo numa santa casa lá em São João del Rey não pode operar um paciente com câncer numa santa casa lá em Lavras um hospital de complexidade de alta complexidade com toda a capacidade de estrutura hospitalar para fazer a cirurgia oncológica o cirurgião oncológico ali naquele hospital habilitado e ele não pode realizar a cirurgia oncológica porque ele não pode colocar o código oncológico num hospital que não é oncológico isso é um absurdo muitos pacientes às vezes hoje não conseguem fazer uma cirurgia oncológica oportunamente porque fica guardando vaga nos hospitais de referência em Belo Horizonte às vezes com filas imensas e tem uma lei que garante o tratamento no início do tratamento de um câncer em 60 dias que jamais é cumprida hoje tem estudos mostrando que os pacientes oncológicos esperam no mínimo 100 dias para iniciar um tratamento e o grande gargalo do tratamento do câncer é a cirurgia oncológica a quimioterapia às vezes ultrapassa até a própria demanda tem pacientes fazendo quimioterapia até ser uma indicação necessária por uma imposição farmacêutica das indústrias farmacológicas em vender medicamentos caríssimos e a cirurgia oncológica que às vezes é a principal arma ferramenta de cura do paciente os pacientes estão enfrentando filas intermináveis e aí uma simples mudança é permitir que os hospitais que têm o cirurgião habilitado possam receber o código da cirurgia oncológica e evitar essas transferências de pacientes carlinhos então eu acho que esse seu requerimento ele vai de encontro a uma uma questão que a gente tem levantado aí dentro da saúde em minas gerais e no ministério da saúde que é a portaria da oncologia em votação requerimento do deputado carlos pimenta os deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado requerimento do deputado carlos pimenta seja encaminhada ao governo do estado pedido de informação sobre o término das dezenas de UBS presentes em vários municípios mineiros solicita ainda que a secretaria de saúde ofereça um cronograma do término destas obras os deputados que aprovam permaneça como se encontram aprovado devolvo a palavra ao deputado carlos pimenta muito obrigado muito bem agora nós vamos então passar a nossa audiência a presidência informa que esta reunião está sendo transmitida ao vivo pelo portal da assembleia na internet nesta audiência o cidadão poderá encaminhar perguntas aos parlamentares e convidados além de interagir com outras com outros participantes em uma sala de bate-papo efetuando o login no portal da assembleia o que pode ser feito também por meio de contas do facebook e do google as perguntas serão encaminhadas a coordenação da reunião poderão ser lidas e respondidas na fase de debates ou a qualquer momento durante a reunião a critério da presidência contamos com a participação do público agora também online a presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados já ao nosso lado o deputado Rodrigo Damasceno ou desculpa Rodrigo Dalmasso é o deputado distrital seja bem vindo Rodrigo e uma boa participação nesta audiência pública convidamos o Leandro Cruz Ramires da Silva médico mastologista referência técnica em câncer de mama Maria Carolina Doreto secretária executiva da Federação Brasileira de Epilepsia Alessandro de Souza Amelo diretor de vigilância em medicamentos e congêneres da vigilância sanitária estadual Ailton Robson Coelho especialista em políticas em gestão de saúde da vigilância sanitária estadual Denise Martins Ferreira presidente da Associação Mineira de Amigos e de Pessoas com Epilepsia Paulo Tomás Fleury Teixeira médico especializado em medicina preventiva e experto em terapêutica com canabidiol André Luiz de Menezes gerente de rede complementar da Secretaria Municipal de Saúde Belo Horizonte Patrícia Cristiana Leal Lopes mãe de uma criança em tratamento está aí? Você quer ficar aí? Senta aqui mais à frente que precisa ter uma participação e está também presente uma senhora chamada Valdênia Medina Souza também mãe de uma criança em tratamento poderia sentar aqui por gentileza nós tínhamos convidado também o Secretário de Saúde de Minas Gerais Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva e eu recebi agora uma justificativa dizendo que ele não poderia estar presente porque nessa data ele está reunido com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais para discutir sobre a distribuição de medicamentos no Estado boa notícia tomara que ele resolva esse problema grave que nós estamos vivendo aí com a falta de medicamento nós indagamos se o senhor o representante Fabrício de Araújo Moreira professor do departamento de farmacologia do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG está presente o representante não? Patrícia Maria Paixão é uma geneticista e Maria Cristina Fortini que é uma mãe de criança também em tratamento está chegando? ótimo muito bem então nós vamos passar a palavra neste momento ao senhor deputado estadual Alencar da Silveira Júnior autor do requerimento que deu origem a esta audiência pública para tecer suas considerações iniciais bom dia a todos a todas agradecendo a você presidente Carlos Pimenta a todos os membros da comissão com presteza entender o nosso requerimento e eu vou falar que eu estou em falta com esse esse trabalho que começou um ano atrás é o que que acontece se nós tínhamos passado quando a gente estava no ano eleitoral e qualquer coisa que a gente faz no ano eleitoral todo mundo fazendo está fazendo é por causa que tem eleição está fazendo isso aí porque tem está querendo o voto então o que que acontece nós tivemos sabíamos desse preconceito principalmente com eleição no passado muito complicado no Brasil nós colocamos um pouco o pé no freio mas eu acho que essa comissão hoje senhoras e senhores ela abre falava com o Damás ela abre outros caminhos para a gente resolver isso definitivamente para a gente mostrar que e aí o trabalho que a gente faz com as assembleias legislativas porque tem 20 anos que o congresso conversa sobre a legalização da maconha medicinal vamos colocar assim meio popular e muitas vezes quando você fala Carla Bidinol o pessoal não sabe o que quer mas é a maconha medicinal que a gente quer a gente quer um tratamento a gente quer ter condição de usar aqui no Brasil uma coisa que dá certo lá fora e que custa muito caro e que hoje as mães e os pais das pessoas que necessitam passam a certa dificuldade então aqui há 24 anos atrás aqui nós criávamos a TV Assembleia nós estamos fazendo hoje uma audiência Carlinhos com pessoas que conhecem e isso aqui vamos ter não só a condição de mostrar a realidade de fazer mas eu tenho certeza que como conheço conheço a comissão que aqui está hoje ela vai entrar nessa luta e nós vamos sair de Minas do Distrito Federal vamos unir e vamos mostrar aqui ao Congresso e aos políticos de Brasília que já passou da hora então é essa é essa é essa força nesses 31 anos que eu tenho de vida pública esses nove mandatos nós temos é só lembrar o seguinte nós estamos abrindo as portas nós estamos fazendo e batendo o seguinte para cada assembleia desse país falar olha aqui olha a necessidade já passou da hora não pode ficar só no papel e o Brasil tem que mudar eu quero convidar todos os senhores e senhoras que nos acompanham pela TV para acompanhar um documentário que nós tivemos no lançamento da Frente Nacional nós tivemos a oportunidade de conversar de olhar e de bater um papo com a Caliele Catiele e o Norberto é um casal que tem um filho uma filha e passa por esse problema chama Ilegal viu Carlinhos dá uma olhada depois pega no Youtube entra lá Ilegal olha esse documentário e vocês vão ver o que é necessidade de um brasileiro nós temos só para entender o que é a dificuldade hoje pessoal nesse documentário mostra ela fazendo tudo para melhorar o dia a dia da filha dela e eles respondem um processo por tráfico de droga em Brasília foram pegas porque olha aqui nós não conseguimos comprar aqui nós tivemos que comprar lá fora na hora que chegou no aeroporto foi taxada como traficante para salvar e melhorar a vida da filha o que a gente não faz pelos nossos filhos então eu acho que está na hora é isso que eu sempre coloquei colocando o meu mandato à disposição vamos abrir as portas estou em falta desde o ano passado já era para a gente ter começado esse movimento ano passado mas eu quero deixar bem claro para os senhores e senhoras para os nossos amigos da associação que nós tínhamos a dificuldade do ano eleitoral e para não falar Alencarzinho está fazendo isso porque é ano eleitoral e todo mundo sabe que faz isso o brasileiro infelizmente ele pensa que todo mundo tem segundas intenções e para mostrar que a gente está nessa luta e já tem exatamente um ano que nós começamos esse trabalho e todos os projetos que foram apresentados e tem algumas leis em Brasília estão tramitando na Assembleia de Minas e virarão lei em Minas Gerais e a partir de agora a partir de hoje eu tenho certeza que vai começar vai ser uma uma um 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 projeto de lei não do deputado Alencar Silveira Júnior não da nossa frente mas também da comissão da sala de saúde e de toda a Assembleia de Minas Gerais que eu pretendo aprovar nos próximos 30 35 dias esse projeto no mais agradecer colocar à disposição vamos trabalhar junto e vamos mostrar para Minas e olha aqui o que chega em Minas eu quero lembrar do nosso projeto da ficha limpa fizemos ele aqui virou exemplo para o Brasil inteiro além de fuma primeira constitucional nós fizemos aqui e foi exemplo para o Brasil inteiro e tantos outros projetos que saíram desta casa porque Minas Gerais graças a Deus é uma caixa de ressonância e o que acontece em Minas passa para todo o Brasil e eu tenho certeza com a coordenação do Delmas nós vamos nós vamos saber fazer e acompanhar hoje nós vamos dar o pontapé inicial para melhorar a condição de vida dessas pessoas que necessitam de um medicamento que já passou da hora de ser legalizado eu vou pedir licença meia hora porque eu tenho que estar lá em cima como vice-presidente dessa casa na promulgação de uma emenda constitucional que fizemos que a partir de agora de seis em seis meses o secretário de Estado de todas as pastas será que vim aqui na Assembleia numa grande audiência e prestar contas para a Assembleia do que ia ser feito nós estamos mostrando que a Assembleia tem uma independência do Poder Legislativo e também agora já anunciando também a CPI o Carlos Pimenta ontem ele reunia com o governador e com os líderes com os nossos deputados doutor Wilson já acertou a CPI da Vale a CPI da mineração que será lida e anunciada hoje gostaria de comunicar a todos que falavam a Assembleia tem rabo preso como minerador ou isso então no popular a Assembleia tem independência e hoje será instaurada a comissão que vai ser a primeira não vamos esperar a Brasília mas vamos ter a CPI da mineração aqui por mais agradecer eu tenho certeza que daqui hoje não tenho dúvida nenhuma começa uma nova vida uma nova dinâmica nessa luta do Del Máximo e de todos os companheiros e companheiras obrigado muito bem eu quero antes de passar a palavra aí ao deputado Rodrigo Dalmaço primeiro cumprimentar o deputado Alencar da Silveira popular Alencarzinho pela feliz iniciativa de apresentar um projeto que está sendo tramitado vai ser discutido amplamente discutido e eu fiz questão de marcar assim de imediato essa audiência pública para que a gente possa mostrar a importância desse projeto para a medicina atual para a demanda que a gente está vendo aí uma demanda atual eu sou médico o doutor Wilson é médico eu não sei se o Dalmárcio é médico o Alencarzinho também não é médico nós temos o doutor Paulo que é médico vários outros colegas na época que nós formamos a medicina ela evolui muito rapidamente às vezes não é nem décadas são meses as coisas mudam na medicina e está realmente comprovado o efeito dessa substância que é retraída que é extraída da cannabis principalmente para alguns tipos de patologias e talvez seja a única uma das pouquíssimas opções terapêuticas só que nós esbarramos na questão da importação a Anvisa desde 2015 já tinha liberado o uso desse medicamento acho que o que a gente está tendo problema é a falta de experiência de know-how acho que a grande dificuldade que nós temos é a eu estava vendo aqui é a precariedade na padronização dos extratos quer dizer a indústria farmacêutica e parece que ela não está tão aparelhada para isso não sei também quando se fala indústria farmacêutica a gente tem que ficar com o pé na frente e um pé atrás porque às vezes está mas às vezes não colocou a disposição da população mas o fato é a realidade é que a gente muitas crianças muitas pessoas dependem disso e já se estuda uma ampliação disso até na doença de Parkinson não para poder diminuir os efeitos motores mas para poder acalmar as pessoas a questão da incontinência urinária várias outras outras questões uma droga coadjuvante no tratamento do câncer então tudo isso a gente vê que são possibilidades reais que precisa ser discutida amplamente ninguém está comprando a maconha para poder dar para um parêntese está comprando um dos 113 substâncias químicas que contém na canábis e um é o canabidiol que tem esse efeito realmente tão importante já comprovado pela saúde tanto é que a Anvisa desde 2015 já tem 4 anos que a Anvisa já liberou então eu vou passar a palavra ao Dalmaço nosso deputado colega lá de Brasília um dos pioneiros uma das pessoas que está sempre à frente que está defendendo tudo isso e pode ter certeza de que o trabalho que você faz está sendo hoje reconhecido pelo poder legislativo de Minas Gerais pela Assembleia de Minas e eu tenho certeza de que nós estaremos ao seu lado divulgando e ampliando as expectativas perspectivas de cada parlamento poder ter sua legislação própria nós vamos ter a nossa aqui em Minas Gerais e não vai demorar quatro anos como a gente sabe que é o tempo médio de um projeto não o Alencarzinho ele é preçado para falar de 30 dias mas eu acredito que até o final desse ano nós já temos aí uma legislação bem discutida bem detalhada para que possa nos ajudar muito e ajudar tantas pessoas que precisam você tem a palavra Dalmaço obrigado presidente registrar também a presença do doutor Jean que é o membro titular da comissão de saúde primeiro quero agradecer o convite então quero agradecer ao nosso deputado Carlos Pimenta que é o presidente da comissão ao deputado doutor Wilson vice-presidente dessa comissão o doutor Jean Freire também membro titular dessa comissão ao deputado Alencar Silveira Júnior que é propositor desta audiência pública e meu companheiro na União Nacional de Legisladores e Legislativos Estaduais também quero ao doutor Wilson Batista que está já citei o nome dele doutor Wilson Batista doutor Jean doutor Paulo também quero que também é membro titular desta comissão e quero agradecer e parabenizar a Assembleia de Minas por começar a fazer esse debate eu não sei se todos sabem mas o mês de março para as pessoas com epilepsia é um mês muito importante porque no dia 26 de março nós eu falo comemoramos mas na realidade fazemos movimentos em todo o Brasil de conscientização e combate à discriminação da pessoa com epilepsia só para vocês terem uma ideia a epilepsia é a segunda doença mais estigmatizada no país a primeira é a AIDS a segunda é a epilepsia existem diversas pessoas lá no Distrito Federal quando nós começamos esse movimento e eu fiquei impressionado pela quantidade de pessoas servidores públicos e até mesmo autoridades que revelaram ter epilepsia mas tinham vergonha de falar que tinham epilepsia não são portadores de epilepsia mas são pessoas com epilepsia e que tinham vergonha justamente por essa estigmatização e por essa discriminação eu estou nessa causa eu falo que isso é uma causa para mim e não somente uma atividade política porque eu sou pai de uma paciente com epilepsia a Manuela de 10 anos de idade tem epilepsia refratária traduzindo é uma epilepsia de difícil controle que utilizou e utiliza diversos medicamentos e eu como pai independente de ser parlamentar no Distrito Federal passo passei por diversas dificuldades em acesso aos medicamentos que eram necessários mesmo sem precisar usar a rede pública tive dificuldade para comprar os medicamentos na farmácia e se eu tive dificuldade para comprar os medicamentos da farmácia quiçá aqueles que precisam da farmácia de alto custo lá no caso do Distrito Federal ou até mesmo dos medicamentos financiados pelo Sistema Único de Saúde vou contar um pouquinho da história um pouco do como é que nasceu como é que foi criado essa questão lá em Brasília nós aprovamos uma lei que cria que aqui eu recebi informação da assessoria do deputado Alencar que aqui em Minas Gerais também já existe uma lei parecida com a do Distrito Federal que é uma lei que cria o programa de atendimento a pessoa com epilepsia essa lei foi aprovada em 2016 e dentro desta lei nós incluímos todos os medicamentos inclusive o canabidiol que devem ser fornecidos pelo poder público lá no Distrito Federal logo após a aprovação dessa lei perdão logo após a promulgação eu vou falar o porquê que ela foi promulgada e não sancionada o governo do Distrito Federal é obrigado a pagar custear a importação do canabidiol para os pacientes que são que são receitados para isso por que importação o Brasil infelizmente como o deputado Alencar disse há 20 anos o Congresso Nacional debate a legalização da maconha medicinal ou a legalização da maconha para fins recreativos e há 20 anos o Congresso Nacional ainda não chegou numa definição se conversar com os parlamentares inclusive os mais conservadores e digo que faço parte desse movimento conservador mas entendo que o movimento conservador ele precisa sim ter avanços progressistas o movimento conservador dentro do Congresso Nacional ele diz que a legalização da maconha medicinal ele não pode não pode acontecer porque isso seria uma brecha ou um passo para a legalização da maconha a fins recreativos mas digo isso que há 10 anos atrás eu encampei essa 5 anos atrás perdão eu encampei essa discussão e hoje nós já tivemos um avanço agora é necessário que se priorize no Congresso Nacional a aprovação da lei que autoriza a fabricação de medicamentos à base da maconha no Brasil hoje infelizmente medicamentos à base da maconha não podem ser produzidos no Brasil porque existe uma proibição da mesma forma que eu não sei se vocês sabem mas existe um medicamento um medicamento que é utilizado que é extraído do ópio a maconha também poderia ter essa autorização da mesma forma que o ópio é utilizado aqui no Brasil para ser para ser utilizado para ser utilizado lá em Brasília nós aprovamos essa lei a partir daí a Secretaria de Estado de Saúde o governador na época quando nós aprovamos na Câmara e conseguimos uma vamos dizer assim quase que um milagre porque esse projeto de lei ele não teve nenhum tipo de rejeição ele foi aprovado ele foi aprovado por deputados da esquerda do centro e da direita porque aí a questão não era uma questão de bandeira partidária ou ideológica é questão de saúde pública esse projeto foi aprovado com 24 votos favoráveis foi a mesa do governador à época o governador Rodrigo Hollenberg que infelizmente mesmo eu sendo líder do governo ele vetou esse projeto integralmente nós fizemos uma mobilização e mesmo eu sendo líder do governo mobilizei todos os deputados e com a ajuda na época da presidente da Câmara Legislativa na época deputada Celina Leão nós conseguimos derrubar esse veto por unanimidade por isso que eu falo que ele foi promulgado e não foi sancionado e até hoje o próprio governador me disse que esse projeto ia sofrer uma arguição direta de inconstitucionalidade mas até hoje o Ministério Público não se moveu e não vai se mover pedindo a inconstitucionalidade dessa lei com isso nós tivemos avanços como é lei o Estado precisa cumprir o avanço que nós temos hoje é que a Secretaria de Estado de Saúde isso eu falo porque eu estudei todas as unidades da federação é a única Secretaria de Estado que reconhece o canabidiol o uso do canabidiol como tratamento de exceção dentro do protocolo de atendimento a pessoa com epilepsia o Distrito Federal tem um protocolo exclusivo para atendimento a pessoa com epilepsia e o canabidiol ele é reconhecido no protocolo como tratamento de exceção e no Distrito Federal aqueles pacientes que necessitam do canabidiol hoje não precisam mais recorrer à justiça para que a justiça determine o Estado a pagar como acontecia por diversas famílias que entraram na justiça e a justiça deu ganho de causa e nessa época hoje não precisam mais disso por causa da lei agora claro nós precisamos vencer esse entrave o primeiro entrave que nós precisamos vencer é a desburocratização porque o paciente hoje lá no Distrito Federal ele precisa buscar autorização da Anvisa para fazer importação e a compra ela é individualizada demora um pouco é verdade porque sendo a compra individualizada e compra internacional o processo burocrático estabelecido pela lei de licitações ele é muito mais complexo do que uma compra nacional eu estive Carol e aí eu queria te avisar eu estive semana passada com o ministro-chefe da Casa Civil deputado Onyx Onyx Lorenzoni pedindo a ele para que o aeroporto de Brasília pudesse o Ministério da Saúde tem não sei se vocês sabem disso o Ministério da Saúde tem lá em Brasília vários galpões no aeroporto de Brasília para recepcionar medicamentos e eu solicitei a eles certo eu solicitei a eles que usassem parte desses galpões para recepcionar um lote do canabidiol de diversas formas tanto em pasta como 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 é que fala líquido enfim para facilitar a distribuição no Brasil esse pedido vai ser analisado pelo atual ministro da saúde para verificar se eles podem fazer essa importação e fazer esse estoque e distribuir isso em todo o país mas isso o que me deixou muito feliz foi a notícia que aconteceu no dia 8 de março deste ano semana retrasada se não me engano em que a justiça federal determinou que o canabidiol fosse incluso nas listas de medicamentos a serem financiados pelo sistema único de saúde isso acredito que já é um avanço já é um reconhecimento que a justiça já tem há muito tempo da utilização desse medicamento no Brasil esse protocolo voltando ao protocolo de intenções ele foi regulamentado no ano passado no meio do ano passado no final do ano passado então este ano já por exemplo os pacientes com epilepsia não precisam mais recorrer a justiça para o pagamento e a compra do canabidiol que é nada mais nada menos o uso da maconha medicinal eu falo isso a minha filha ela usou o canabidiol mas para ela não resolveu para ela não fez efeito nós usamos nós usamos o canabidiol durante três meses e para ela não não se reduziu as crises de epilepsia mas o deputado Alencar falou sobre o Fischer sobre a família Fischer que é a Catiel e o Norberto para quem não sabe eles foram considerados traficantes porque ela trouxe uma ampola duas ampolas do canabidiol para o Brasil foi pego no aeroporto de Brasília a Polícia Federal inclusive restringiu os passaportes deles certo e eles respondiam até tempos atrás como traficantes e eles rodaram o Congresso Nacional para aprovação de uma lei que autorizasse a utilização desse medicamento a Anne ela tinha salvo engano 50 a 60 crises por dia 50 a 60 crises por dia talvez aqui nesta mesa poucas pessoas sabem o que é ter um familiar com crise de epilepsia e quando eu falo crise de epilepsia não é só a convulsão não porque muitas vezes a grande maioria que está aqui acha que entre aspas aqui eu vou falar a Carol Doreto vai puxar minha orelha porque eu falei essa palavra mas o ataque epilético desculpe que na realidade não é assim que se fala é somente a crise convulsiva e aqui eu quero avançar um pouquinho mais nesse debate porque vários estudantes hoje várias crianças tem epilepsia e não sabem são consideradas crianças que tem talvez déficit de atenção porque não consegue prestar atenção numa aula distraídas desinteressadas mas na realidade ela está tendo uma crise de ausência que é oriundo da epilepsia e muitas vezes falo isso que no passado essa doença ela era tratada por alguns até alguns segmentos religiosos como manifestação demoníaca daí vem o preconceito e eu falo isso com toda liberdade tá gente não tenho vergonha de falar eu sou evangélico sou pastor evangélico lá em Brasília e falo isso sem problema nenhum enfrento isso dentro do meu segmento eu fui tempos atrás eu fui capa do jornal O Globo porque é um contrassenso um evangélico defender a legalização medicinal da maconha e o jornal O Globo me perguntou mas como é que você defende isso eu falei sem problema se é bom pra saúde por que não legalizar e digo que a epilepsia ela tem alguns estigmas que infelizmente nós muitas pessoas por exemplo como eu disse tem acham que a epilepsia é contagiosa na minha cabeça isso era loucura mas quando eu comecei a fazer palestra nas escolas do Distrito Federal eu vi que isso era realidade muitas vezes eu vi pessoas falando se eu perguntar pra alguns aqui não sei se acho que a plateia aqui não é mas se alguns que estão nos assistindo quando uma pessoa tem uma crise convulsiva o que eu devo fazer algumas pessoas vão dizer coloque uma caneta na boca pra que ela não enrole a língua pra que ela não engula não faça isso não, nós temos que abraçar a pessoa pra que ela não se machuque não faça isso esse é o que a gente chama de senso popular em relação à epilepsia e quando eu falo isso eu falo porque eu vivi isso na prática eu vivi essa discriminação com a minha filha quando a minha filha eu andava eu tô vendo uma eu tô vendo uma criança com um carro igualzinho que a minha filha usa ali atrás igualzinho igualzinho né que a minha filha usa e um dia eu fui almoçar num restaurante lá em Brasília e a minha filha ela anda só com ajuda né se você pega nas mãos ela anda mas eu fui a um restaurante em Brasília estacionei meu carro desci com a minha filha mas na hora que eu cheguei lá pra subir a rampa não tinha rampa eu tive que dar a volta no quarteirão pra conseguir subir na calçada pra chegar pra chegar até onde aí eu vejo aqui a senhora né que é cadeirante mais outros mas eu vi mais uma cadeirante aqui também a dificuldade que nós temos em relação a mobilidade em relação a acessibilidade mas voltando ao canabidiol que aí senão nós vamos estender pra outros temas eu digo que nós criamos essa frente parlamentar deputado pela unale que é uma frente parlamentar interestadual que tem representantes de todas as assembleias estaduais do Brasil são 27 deputados cada um representando o seu estado nós criamos essa frente para fazer um movimento enquanto se o congresso nacional não responde eu tenho certeza que as assembleias estaduais vão responder se o congresso nacional fica anos e anos e anos debatendo 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 e debatendo e não chega num consenso as assembleias estaduais vão responder e por ser presidente da frente eu não posso não poderia fazer que aquele ditado viesse se valer na frente casa de ferreiro espeto de pau comecei dando o exemplo aprovando esta lei na câmara legislativa do distrito federal dando o exemplo da seguinte forma que se em Brasília é possível aprovar eu acredito que em todas as casas legislativas também se pode aprovar e não venham com a discussão que é inconstitucional e não venham me dizer porque vieram me falar sobre isso eu quero que coloque algum deputado na minha frente que diga que um projeto de lei dessa magnitude é inconstitucional eu vou dizer que inconstitucional é você ver uma pessoa uma criança um jovem um adulto tendo crises convulsivas tendo a solução nas suas mãos e não tendo dinheiro para comprar esse medicamento isso sim é inconstitucional inconstitucional não é você dar as condições e obrigar que o Estado forneça um tipo de medicamento inconstitucional é ser omisso é ficar omisso é fechar os olhos que era o que a nossa nação estava fazendo há muito tempo então pela Unali hoje eu sou vice-presidente da Unali também sou vice-presidente da Câmara Legislativa mas pela Unali nós começamos esse movimento do Brasil inteiro e fico feliz pela Assembleia de Minas estar fazendo essa audiência pública e aqui eu quero fazer um pedido aos deputados que estão aqui presentes eu não sei quem é o presidente da eu não sei quem é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça e também não conheço bem o regimento interno da Casa lá na Câmara Legislativa para um projeto de deputado tramitar em regime de urgência eu preciso ter um requerimento de 16 deputados eu consegui 16 assinaturas à época para colocar esse meu projeto em regime de urgência mas eu queria deixar registrado aqui que o projeto que foi apresentado pelo deputado Alencar que altera a lei 18.373 de 2009 que é o projeto de lei 4.378 de 2017 possa ser aprovado eu vi o deputado o presidente da comissão Carlos Pimenta falar sobre a questão de aprovarmos esse ano mas eu queria pedir mais urgência quando se trata de saúde nós não podemos tratar como outras áreas saúde é vida saúde é qualidade de vida para quem usa esse medicamento e ele é quando ele é recomendado a utilização dele a diminuição das crises convulsivas por parte do paciente com epilepsia melhora a qualidade de vida não só do paciente mas da sua família eu não sei se vocês são pais alguns aqui são pais de filhos que tem epilepsia mas eu digo o seguinte graças a Deus lá em Brasília eu tenho um dos grandes médicos que é um dos grandes especialistas da neurociência e da neuro da neuro que trata sobre essa questão da neuro oi? é da neurologia que é o doutor Wagner Teixeira que é o médico da minha filha e graças a Deus com os medicamentos que ela tem usado a gente tem conseguido dormir eu e a minha esposa assim né tem conseguido dormir tranquilamente mas antes sem os medicamentos necessários que a gente não tinha o acesso a gente tinha que ficar revezando a noite quem ficava acordado e mesmo assim tendo que trabalhar no outro dia tendo que ter os nossos afazeres no outro dia passando a noite em claro talvez eu estou contando a história aqui de alguns pais só que essa história de você pai é a minha história também não é só porque eu tenho um bóton aqui que essa minha história é diferente não é a nossa história só que você imagina quantas famílias deputados no Brasil inteiro vivem isso e nada contra os nossos deputados federais nada contra os nossos senadores mas é muito tempo Carol 20 anos é quase a minha idade eu falo com intimidade com a Carol porque a gente milita há muito tempo né Carol e essa frente parlamentar é para mostrar isso segunda-feira eu vou estar eu vou estar na Bahia num seminário sobre a utilização do canabidiol também promovida pela Assembleia de lá fico muito feliz pelas Assembleias Legislativas estarem se mobilizando para isso fico muito feliz quando eu vejo uma deputada estadual não vou citar o nome dela porque ela eu não pedi autorização mas é uma deputada estadual do Amapá que pediu para fazer parte da frente e ontem à noite ela me confidenciou que foi há três anos já diagnosticada com epilepsia mas eu fiquei ao mesmo tempo feliz e ao mesmo tempo eu fiquei triste porque ela disse que não falou isso na nossa reunião porque teve vergonha mas sabe por que da vergonha é porque existe um preconceito e nós precisamos quebrar esse preconceito deputado esse preconceito começa a ser quebrado nesta casa quando a gente priorizar quando a gente colocar como requerimento de urgência a aprovação desse projeto eu vejo e aqui com certeza não é diferente do que lá em Brasília o governador manda vários projetos em regime de urgência que a urgência é para ele mas será que é urgência para a população? será que é urgência para quem precisa? e eu tenho certeza que eu quero pedir aos deputados e vou pedir ao deputado Alencar não sei mais uma vez não sei como é que funciona a casa mas que possa fazer um requerimento pedindo a tramitação em regime de urgência desse projeto lá em Brasília na derrubada do veto nós conseguimos mobilizar as famílias foi para mim foi a sessão que marcou a minha primeira legislatura porque eu estou no segundo mandato a minha primeira legislatura que foi a legislatura passada eu digo que se eu precisasse acabar o meu mandato eu acabaria ali porque só em Brasília mais de 50 mil pessoas foram beneficiadas com este projeto de lei que virou lei eu vim aqui para dizer aos senhores e às senhoras que é possível eu vim aqui dizer para os senhores e para as senhoras que existe sim uma solução eu vim aqui dizer principalmente àqueles que estão sentados aqui ou estão nos assistindo na televisão que não acreditam no parlamento e nós que somos políticos sabemos isso quando vamos para a campanha eu vim dizer que existe sim uma solução que pode nascer dos parlamentos estaduais e eu acredito que se essa mobilização começar dos parlamentos estaduais o congresso nacional vai ter que se posicionar porque a justiça já está se posicionando os parlamentos estaduais se posicionando o congresso nacional vai ser obrigado a se posicionar porque se nós aprovarmos esse tipo de legislação em todos os estados vai haver uma pressão social para que o congresso autorize a utilização da maconha medicinal para a produção do Brasil e para finalizar minha fala para não alongar muito isso só para só para a gente só para não alongar muito enquanto se paga numa ampola 250 dólares a importação dá em torno de 800 reais mais um pouquinho né 900 reais tem pacientes que usam três ou quatro ampolas por mês então você multiplica aí quanto que ele está gastando de importação se esse medicamento fosse fabricado no Brasil você sabe quanto que ele custaria 50 reais menos 50 não é isso ótimo é porque as contas que eu fiz é já colocando os impostos 6 mil por mês 4 mil por mês a pergunta é de quem é o interesse de que isso de que a maconha não seja legalizada para uso medicinal essa é a resposta que a sociedade quer saber obrigado agradeço aqui imensamente ao Rodrigo Del Márcio que ele demonstrou que não só conhecimento profundo sobre o assunto apesar de não ser médico mas também a sensibilidade de quem convive no dia a dia né com esse fato com esse drama eu acho que isso aí que faz às vezes as pessoas mudarem de opinião porque enquanto as pessoas não convivem no dia a dia com aquela realidade eles pensam que eles não se imaginam no lugar do outro eu acho que é isso que ele está passando para a gente aqui ele vive isso no dia a dia e sabe tão importante que é às vezes um medicamento desse para alguém que tem um filho que tem essas crises de epilepsia e muitas mudanças não ocorrem na saúde hoje no Brasil exatamente por isso e por alguns preconceitos do passado que não deixam com que o SUS seja aprimorado que alguns medicamentos sejam incorporados no sistema único de saúde e às vezes a gente vê drogas caríssimas sendo incorporadas para tratamento de doenças às vezes com quase nenhuma evidência científica enquanto que outras a gente vê o resultado prático e que não são incorporados no SUS então eu agradeço muito aqui ao Rodrigo e passo agora a palavra ao Leandro Cruz Ramires da Silva médico mastologista referência técnica em câncer de mama com a palavra o Leandro em primeiro lugar bom dia a todos eu gostaria de cumprimentar o Carlos Pimenta como presidente dessa reunião teve que se ausentar ao convite honroso do deputado Alencar da Silveira e um prazer enorme conhecer aqui Rodrigo Dalmão é um prazer porque ele citou aqui foi citado aqui o filme o documentário legal que eu recomendo que todas as pessoas assistam aproveito para citar a presença nesse recinto da Juliana Paulinelli que é uma das protagonistas desse filme porque o canabidiol e a canábis medicinal não servem só para quem tem opletina então quem não assistiu o documentário está aqui a Juliana e na pessoa dela eu faço a seguinte referência eu fui apresentado aqui como médico cirurgião oncológico que sou mastologista trabalho no hospital das clínicas mas eu sou pai do Benício Benício é um epiléticozinho que tem 10 anos vai fazer 11 a história dele eu não vou contar porque a história dele é muito longa mas qualquer pessoa que digitar no Google Benício canábis medicinal vai conhecer a história do Benício resumidamente Benício teve antes de usar canábis medicinal até os 5 anos de idade ele tem 10 hoje ele faz agora em março 5 anos que ele usa canábis medicinal e eu digo como médico como pai como responsável para todos nesta sala com o objetivo de quebrar esse paradigma esse preconceito eu digo que eu sou orgulhoso por ter um filho maconheiro essa é a primeira coisa que eu gostaria de dizer aqui a segunda coisa que eu gostaria de dizer que o Benício só é vivo graças a canábis medicinal antes da canábis medicinal meu filho internou 48 vezes 14 delas em CTI eu mesmo o entubei mais de 20 vezes na minha casa eu tinha um CTI dentro de casa essa que é a realidade meu filho tomava 23 comprimidos por dia 5 anticonvulsivantes e um antipsicótico e hoje ele só usa um óleo de canábis Dalmásio eu tenho um pouco de dúvidas em relação a sua filhinha eu acho que ela pode ser abordada de uma forma diferente como com a concentração de THC um pouquinho a mais e que talvez resolva o problema dela acompanho muito o seu trabalho porque Katiel e Norberto são como os irmãos fomos nós e uma luta que a gente teve que conseguiu que a Anvisa fizesse essa RDC 17 que permite a importação hoje por causa desse movimento do meu filho eu estou presidente da Amami aconselho todo mundo aqui amami.org.br que é a associação brasileira dos pacientes de canábis medicinal do Brasil a gente tem mais de 300 associados distribuídos em 17 estados da federação como eu entendo que estamos no mesmo barco todos aqui tem um objetivo de beneficiar as pessoas e não os políticos acho que o poder legislativo tem que ser parceiro do mesmo modo que o poder judiciário tem que ser parceiro e do mesmo modo que a sociedade tem que ser parceira em relação Rodrigo essa discussão sobre constitucionalidade e inconstitucionalidade eu como médico cito que esse problema ainda vai existir quando a gente particularizar as coisas não entendo ser o poder legislativo Rodrigo que determine que para determinada doença se use um remédio somos 700 mil epiléticos no Brasil mas somos mais de 4 mil artrites reumatoides no Brasil que podem ser beneficiadas com canábis ou mesmo um anticorpo monoclonal então será que é o poder legislativo que vai pegar doença rara por doença rara e determinar qual medicamento que deve ser colocado então por isso que às vezes cria esse clima mas o que a gente precisa fazer é um ajuste e eu trago aqui para contribuir com essa discussão além de me colocar em ter a disposição deste parlamento de qualquer parlamento da sua frente para ajudar eu trago aqui um pouquinho da história da AMANI Associação Brasileira dos Pacientes de Canábios Medicinal que está conseguindo avanços sérios nesta área nós somos junto com o PPS porque não conseguimos uma federação a gente tem a ação direta de inconstitucionalidade 5708 que só falta ser votada na Suprema Corte sobre a descriminalização e a permissão para bem-estar terapêutico dos pacientes que possam cultivar produzir plantar indo contrário ao artigo 28 ao artigo 33 da lei 11.343 que é a lei de drogas no Brasil além disso além disso nós em 2006 a AMANI entrou para International Medical Patients Cannabis Coalition que são é uma instituição que está em Versalhes a sede em Versalhes na França essa instituição participou junto da Organização Mundial de Saúde dentro do Comitê de Especialistas em Drogas e Independência teve a reunião da Andoc e essa é uma reunião que acontece na ONU e que baliza isso anualmente tem essa reunião de especialistas e eu trago aqui uma contribuição muito grande eu vou passar para Delmasso vou passar para todos essa aqui é uma carta da Organização Mundial de Saúde datada de 25 de janeiro de 2019 agora onde este comitê de experts esta carta é da Organização Mundial de Saúde para o presidente da ONU onde houve a revisão da situação da cannabis no mundo então acho que a gente antes de pensar deputado em constituir uma lei a gente tem que entender como que isso está acontecendo no mundo a Organização Mundial de Saúde em relação a cannabis e suas renzinas ela vai ser a Organização Mundial de Saúde pede que a cannabis e suas renzinas sejam excluídas do código 4 e do proibicionismo em relação aos óleos de Cannabidiol a recomendação da Organização Mundial de Saúde é que não haja qualquer controle do Estado das agências regulatórias sequer da prescrição de um médico Cannabidiol não é um remédio Cannabidiol não está registrado no mundo como um remédio o que a gente tem é um extrato da planta cujo seu beneficiamento você consegue uma concentração maior desse cannabinoide que é o CBD que é o Cannabidiol que tem um efeito psicoativo diferente do THC esta recomendação da Organização Mundial de Saúde será discutida a partir de amanhã na ONU do dia 4 ao dia 22 de março para ver se só os países que fazem parte da droga e do comitê de drogas para retirar a cannabis da proibição que a ONU recomenda hoje então lá fora nós estamos muito mais na frente do que aqui no Brasil nós tivemos a oportunidade em 2016 de mandar uma carta em nome da associação junto com a International Medical Patients Qualitio para todos os membros do comitê de drogas então o mundo vai acabar com o controle com a exigência e com o preconceito que existe não só sobre os extratos fixos em cannabidiol como a própria cannabis como um todo semana passada nós tivemos aqui eu tenho um paciente deputado que tem quatro hernias de disco que são inoperáveis exatamente pela dificuldade de importar financeira esse paciente tem autorização da Anvisa foi avaliado adequadamente por mim conseguiu toda autorização para a Anvisa sem o recurso ele resolveu plantar foi condenado há nove anos de cadeia na semana passada o mais incrível o mais incrível que eu fui testemunha no julgamento o juiz nem sabe como que se usa cannabis nosso projeto de cultivo da nossa associação está protocolado na Anvisa para atender 40 pessoas tomando 300 miligramas de cannabidiol precisaríamos de ter ativo das nossas estufas 4 mil pés de cannabis essa pessoa não conseguiu um habeas corpus que planta 200 quando eu disse que plantava pouco o juiz ficou impressionado as pessoas acham que se fuma folha da cannabis é a flor as pessoas nem sabem que tem uma planta macho que tem uma planta fêmea as pessoas nem sabem que fazem ambiente fechado é porque com iluminação se você plantar cannabis do lado de fora você tem 8 horas de luz por dia para a planta fazer fotossíntese você faz num ambiente fechado e põe uma luz artificial porque você dá para essa planta 22 horas de luz para ela produzir fotossíntese então antes das pessoas botarem na cabeça o crime que está fazendo em ambiente fechado escondido acho que as pessoas deviam entender as necessidades das outras não vai ser preciso sequer uma receita a vida do meu filho foi absolutamente transformada do mesmo jeito que a assembleia do distrito federal atende a sociedade eu não posso deixar de citar que esta casa também atende a sociedade já estive aqui em 2017 na comissão de prevenção de combate ao uso de crack e outras drogas dando um depoimento aqui numa audiência pública sobre o uso da cannabis e na oportunidade trouxemos aqui está registrado nos áudios e nos vídeos dessa casa um paciente que é um juiz Renato Prats portador de um câncer cerebral e que teve sua vida modificada com cannabis e deu um depoimento aqui nesta casa então a gente precisa avançar avançar em qual sentido precisamos de dar a liberdade a essas pessoas me incomoda muito de ver até hoje a extensão desse preconceito e como esse paciente resolveu produzir e ele conseguiu produzir não se sabia na perícia nem as fotos das plantas se eram machos se eram fêmeas e essa pessoa foi condenada absurdamente a nove anos de reclusão qual o poder um juiz tem de entender ou não a necessidade prescrita por um profissional da saúde qual o poder um legislador desta casa tem em interferir num tratamento o legislador seja ele estadual municipal ou federal tem que proporcionar alívio ao sofredor o atendimento ao sofredor a cannabis que as pessoas demonizam muito hoje as pesquisas estão caminhando a largos passos por quê? porque foram identificados os receptores os locais próprios de ação dessas substâncias porque nós produzimos substâncias semelhantes então a estrela não é a planta da maconha a estrela é um sistema biológico para vocês terem uma ideia a planta está na superfície do nosso planeta há 32 milhões de anos esse sistema biológico evolutivo surgiu primeiro num ser multicelular microscópico que existe até hoje hidravulgare se você jogar no youtube você vai ver esse bichinho esse pequeno animalzinho tem todo o sistema endocannabinoide e a idade dele são só 600 milhões de anos então a cannabis é uma oportunidade que a natureza nos deu de atuar nesse sistema que é extremamente útil não só para a epilepsia do meu filho que é síndrome de dravê doença que praticamente não existem adultos doença que as crianças 80% delas morrem na primeira infância benício meu filho só é vivo porque ele tem o privilégio de ter um pai médico e dá o massa eu até invejo você e a sua esposa porque infelizmente eu sou o pai e a mãe do benício então o sofrimento que você passou eu sei perfeitamente como é na época ele já tem cinco anos eu e o Fischer nos unimos porque quando a história do Fischer foi divulgada a gente já traficava e por causa disso a gente teve até no Conad e por causa disso eu insisto até hoje em ter uma cadeira no Conselho Nacional de Política sobre Drogas e essa vaga que eu solicitei como representante da sociedade civil foi preterida porque essa vaga foi oferecida ao hoje ministro Osmar Terra que dia final desse mês agora faz um um seminário no CFM um seminário absolutamente proibicionista em relação a cannabis e o mundo já está mudando em relação a cannabis então para encerrar a minha fala eu gostaria de dizer que o mais importante além de terminar esse preconceito absurdo porque uma coisa intimamente está ligada a outra como que está ligada a outra eu não gosto muito da palavra uso recreativo ou recreacional essa palavra para mim parece que vira só diversão não é o álcool as pessoas usam de forma recreativa usam de forma celebrativa usa de forma comemorativa tem gente que toma um vinho para não tomar um rivotril à noite e tem gente que vai usar cannabis para isso como qualquer droga ela tem o seu problema do uso ela tem o seu problema do abuso mas a organização mundial de saúde retirando a cannabis da lista 4 entende hoje qual é o potencial de dano para a sociedade as pessoas repetem e repetem um proibicionismo é por isso que nas minhas falas eu começo dizendo que eu sou um pai que tem orgulho de ter um filho maconheiro por mais que como é que você tem coragem de falar isso salvou a vida do meu filho ajuda nos trezentos e tantos pacientes que nós temos né Juliana nesse Brasil afora o custo é impossível a gente acreditava que a ação direta de inconstitucionalidade fosse julgada rápido mas a nossa suprema corte atende muito mais a interesses políticos do que interesses sociais e aí a gente fica a Deus dará nossa associação começou a produzir para poder atender esses pacientes de maneira ilegal e agora nesse mês estamos entrando com uma ação dizendo que a gente já faz isso aonde no foro de Belo Horizonte que foro o mesmo que condenou um paciente meu a nove anos de reclusão por plantar então eu acho que a sociedade precisa rever e deixar essa discussão para pessoas como Dalmasso para pessoas que vivem isso e que tem um objetivo comum de mudar essa realidade quando você falou da produção de uns 50 reais isso ainda vai atender alguns interesses a nossa associação que é sem fins lucrativos tem todo um potencial para fazer isso a gente já procurou a Universidade Federal de Viçosa o nosso cultivo não está em Minas Gerais por segurança e garantia eu não posso falar onde ele está porque afinal de contas eu como o presidente dessa associação tenho um CRM eu formo eu faço 30 anos de formado esse ano eu formo quatro residentes todo ano e eu não posso ir para trás das grades então eu peço que seja o legislador hoje o acesso a informação está muito fácil antes dessa casa promulgar uma lei ou a gente divulgar isso eu passo aqui para suas mãos Dalmasso a correspondência da organização uma cópia da Organização Mundial de Saúde a ONU depois você lê isso aí com calma você vai ver o que é que eles estão o que é que a Organização Mundial de Saúde está propondo que a ONU faça com a Cannabis então tem isso é muito importante que as pessoas tenham essa noção por quê? porque o mundo vai mudar o mundo vai mudar esse mercado da Cannabis medicinal é milionário no mundo inteiro traz recursos nos Estados Unidos que são de uma montanha de dinheiro que vocês não fazem ideia e a gente ainda está com um preconceito total em relação à Cannabis e o seu potencial terapêutico na nossa associação na minha experiência infelizmente eu não posso prescrever pelo Conselho Federal de Medicina a prescrição do meu Conselho Federal que regulamenta a minha prescrição a minha vida profissional permite que um neurologista ou um psiquiatra ou especialidades afins a neurologia e psiquiatra possa prescrever somente para epilepsia de crianças de 1 a 18 anos fez 18 anos e um dia não pode tem 11 meses não pode o Conselho Federal de Medicina não tem nenhuma resolução para prescrição de qualquer outra droga nem para fentanil nem para opióide nem para drogas absolutamente tóxicas mas o Conselho Federal de Medicina restringe a prescrição de algo que a Organização Mundial de Saúde pede para que seja excluída até a necessidade de um médico então o que está errado está errado a cabeça fechada está errado não enxergar o óbvio está errado não atender as necessidades da pessoa está errado uma Suprema Corte que só quer saber de limpar a cara de político ruim então a gente precisa modificar isso ainda bem que a gente teve aqui o Antônio Jorge ainda bem que a gente tem Dalmaso e outros deputados interessados então a gente precisa unir forças andar para frente e essa parte do paciente e a força que vem da associação é fundamental está aqui o colega Paulo Fleury nós somos pioneiros no Brasil em estudar pacientes epiléticos não tinha conhecimento nós produzimos o conhecimento o primeiro artigo que a gente produziu foi acompanhando 38 crianças epiléticas que não pôde ser publicado porque comitês de ética entendiam que a gente estava dando algo ilegal a própria resolução da Anvisa a RDC 17 eu faço referência a ela eu prescrevo cannabis de forma compassiva para uma série de doenças desafiando por completo o meu conselho de medicina na minha receita eu coloco no pé da receita essa receita se destina a atender a RDC 17 do ministério da saúde da Anvisa que hierarquicamente juridicamente é superior a um conselho federal de medicina mas eu posso tomar a qualquer momento uma sanção desse conselho então a minha contribuição nesse sentido é dizer que a AMA minha associação brasileira dos pacientes de canais medicinais está inteiramente aberta para ajudar o legislador para apoiar o legislador e entender que somos 700 mil epiléticos mas somos mais de 5 milhões de autistas se a gente for ver no autismo um estudo que eu e o Paulo também com o autor nós conseguimos produzir junto acompanhando 18 pacientes epiléticos teve um aceite da revista New Frontiers e deve ser publicado nos próximos dias ou meses que já é um conhecimento e uma produção nacional sendo o segundo artigo mundial sobre o uso de canábis em pacientes autistas então a informação existe o que precisa é um coração aberto uma mente aberta que eu não tenho dúvida que eu espero que nessa legislatura não só estadual como também federal a canábis possa ganhar um outro status era isso aí que eu queria contribuir muito obrigado a todos doutoriano muito obrigado pelas palavras sábias me apresentar sou deputado doutor Paulo estou presidindo aqui nesse momento a comissão e cumprimentar o Carlos Pimenta nosso presidente da comissão de saúde cumprimentar o deputado Alencar pela iniciativa de trazer em discussão um tema tão importante para a sociedade como um todo e cumprimentar todas as pessoas que vieram aqui dessa manhã debater esse tema e queria fazer rapidamente um breve comentário que o nosso tema se a gente olhar ao pé da letra é a liberação de um produto para um tratamento já já estabelecido vamos dizer porque a literatura diz que ainda não foi convencionado não tem estudos ainda que demonstram a aplicabilidade mas a questão aqui na assembleia não é essa nós não vamos entrar aqui na técnica no termo propriamente dito nós vamos trabalhar na prática e eu tenho certeza que essa comissão com os membros aqui dessa comissão três são médicos e eu tenho certeza que o entendimento nosso é muito claro doutor Leandro sobre essa questão e cumprimentar também aqui o deputado Rodrigo Delmasso pela sua explicação pelo seu conhecimento do assunto isso é fundamental e dizer sobre a questão que o deputado Rodrigo disse sobre o preconceito se nós entendermos que o preconceito é o pré-conceito de algo é um conceito prévio de algo e um conceito ao nosso ver inadequado isso demonstra que falta conhecimento e o objetivo também eu até digo até principal dessa nossa comissão dessa nossa audiência pública é levar conhecimento às pessoas quanto mais se sabe menos se erra e o preconceito ele só é combatido a partir do momento que nós possamos orientar explicar e passar as informações às pessoas para que elas sejam menos ignorantes e lembrando que o termo ignorante embora que pejorativo significa simplesmente desconhecedor de fato simplesmente isso então enquanto a gente está discutindo debatendo trazendo cases trazendo histórias trazendo depoimentos nós estamos levando a sociedade mineira e do Brasil o conhecimento que falta para que as coisas se andem para que o preconceito diminua que o preconceito sempre vai existir que desconhecedores de fatos sempre vão existir mas nós estamos fazendo a nossa parte e digo mais quando o deputado Rodrigo disse que alguma explicação no caso lamentável do distrito que foi promulgado lá e veio sancionado pelo então governador dizendo ser inconstitucional mas qual o problema a constituição está lá para ser mudada a constituição está lá para ser retificada no entendimento daquela sociedade daquele povo que está de acordo com as regras então eu não vejo problema nenhum ser ou não ser inconstitucional tem que ser discutido então eu digo a vocês que aqui nessa comissão nós estaremos debatendo tantos outros temas e também esse relativo eu até sugiro doutor Leme eu até sugiro que a gente tenha um foco nesse primeiro momento mais limitado ao canabidiol relativo às crises de epilepsia que eu acho que é um caminho mais curto mais rápido para que a gente possa chegar a um coeficiente comum aqui nessa casa para que o estado de Minas Gerais da mesma forma que o distrito federal saia na frente nesse entendimento e fazendo coro e fazendo modelo a todo o resto do Brasil eu acho que tratamento não tem discussão e tratamento de saúde é indiscutível tem que tirar conforme o senhor diz a dor o sofrimento das pessoas e o político embora que não seja médico os que não são médicos tem o dever o compromisso de tirar o sofrimento das pessoas não só na saúde como na educação como na infraestrutura tudo que remete as pessoas ao sofrimento e a uma infelicidade nós temos o dever de estar olhando e estar corrigindo o que há muito tempo vem se passando esse é o nosso papel aqui enquanto estamos aqui e sabemos nós todos que estamos de passagem na vida quem dirá na assembleia então eu vou passar a palavra aqui a senhora Maria Carolina Doreto secretária executiva da Federação Brasileira de Epilepsia fique à vontade obrigado bom dia a todos eu sou professora aposentada de fisiologia humana do ICB da UFMG e enquanto estive na ativa agora estou aposentada enquanto estive na ativa eu fiz pesquisas básicas em epilepsia então eu sou uma ratóloga está certo? porque eu fazia pesquisa em ratinhos a IP Brasil que estou aqui representando é uma federação de associações de pessoas com epilepsia do Brasil então é uma entidade que congrega pessoas jurídicas não é para pessoa física então nós congregamos nessa federação as associações de epilepsia e movimentos de apoio e ao longo de 15 anos celebramos este ano 15 anos de existência nós temos sido o instrumento político o interlocutor das pessoas com epilepsia no Brasil junto ao poder público ao Ministério da Saúde junto à Câmara dos Deputados junto a esta Assembleia que já fizemos várias audiências públicas aqui sobre epilepsia eu quero agradecer ao deputado Alencar por ele ter aceito fazer parte da frente parlamentar eu acho que essa invenção do deputado Rodrigo Delmasso de inventar essa frente parlamentar foi uma grande sacada foi muito bom e vários deputados da frente que são 27 conforme o deputado falou estão atuando nas suas assembleias legislativas por exemplo a de São Paulo está superativa a do Amapá está ativa a de Rondônia está ativa então assim está vingando essa ideia do deputado da Unali na frente parlamentar no seu estado então agradeço muito ao deputado deputado Alencar por ter aceito fazer parte e lutar por uma causa que a gente só sabe a dificuldade dela o peso dela quando sente na carne quem não tem pessoa com epilepsia na família quem não convive não tem noção exata do que é e quero agradecer também a comissão de saúde por ter feito este requerimento e estar fazendo essa audiência pública que é da maior importância quero agradecer o deputado Delmas de ter feito esse esforço de ter vindo de Brasília para estar conosco e trazer aqui sua contribuição sua experiência eu digo para vocês eu acompanho a questão da epilepsia em Brasília há 15 anos Brasília teve um atendimento bom depois quanto mais associação lutava para conseguir coisas menos coisas eles tinham e chegou num ponto de uma degradação insuportável o atendimento às pessoas com epilepsia do Distrito Federal e o deputado Rodrigo Delmas realmente acho que começou e está fazendo a grande revolução lá tem ainda coisas pendentes não é deputado tem o vídeo EG tem umas coisas ainda que tem que resolver mas foi um grande avanço então agradeço muito estar aqui conosco trazendo suas contribuições quero parabenizar o doutor Leandro Ramirez pela sua luta nós não temos lutado juntos aqui em Minas mas eu acho que podemos fazer isto contribuições importantíssimas uma pessoa inteligente uma pessoa com uma vivência importante que também eu acho que trouxe o como falo o depoimento dele e a contribuição científica então eu estou muito satisfeita de estar participando aqui desta audiência pública como representante da IPI Brasil da Federação Brasileira de Epilepsia e da AMAI que é a Associação Mineira de Epilepsia a presidente está aqui presente a Denise que fundamos também no ano 2000 a Associação Mineira de Epilepsia funcionamos regularmente nesses 19 anos e quero aproveitar aqui apresentar agradecer a presença da doutora Juliana Tavares da UFMG que conduz já há muitos anos um projeto de extensão em epilepsia pela universidade e como o deputado Delmasso começou a falar e não terminou vou terminar no mês de março nós celebramos o Purple Day o dia roxo dia 26 de março é um dia mundial de conscientização sobre epilepsia e aqui em Belo Horizonte nós fazemos regularmente nesta data celebração e em outra data que é o 9 de setembro então duas vezes por ano nós fazemos movimentos neste ano no 26 de março vai ter a celebração do Purple Day na Praça JK das 9 às 13 horas quem quiser comparecer é aberto e levanta a mãozinha sua Ju quem quiser mais informação fala com a professora Juliana Tavares bom então dando sequência aqui é a questão do uso do do CBD do canabidiol esse derivado do da cannabis né muitos estudos em animais e humanos demonstram há muito tempo seja com uso crônico seja com uso agudo que essa substância é desprovida de efeitos tóxicos e qualquer importante efeito colateral e existe fortes evidências de que o canabidiol tem um potencial terapêutico enorme que hoje estamos tratando das epilepsias de difícil controle mas como o doutor Ramiro muito bem apontou serve para várias coisas várias doenças para aliviar vários tipos de sofrimento né então temos aí mais de 40 anos de estudos científicos indicando que não tem assim praticamente problema em usar o canabidiol quando a Anvisa liberou nós estávamos lá no CONAD na reunião do conselho nacional de política sobre drogas em Brasília nós fomos lá defender a mudança do canabidiol da lista dos proscritos para a lista dos prescritos e aí quando a Anvisa liberou eu vou fazer questão de ler para os senhores até para que fique registrado na casa que o uso do canabidiol foi aprovado como uso compassivo o que é o uso compassivo é a disponibilização de medicamento novo promissor para uso pessoal de paciente e não participante de programa de acesso expandido ou de pesquisa clínica ainda sem registro na Anvisa que esteja em processo de desenvolvimento clínico destinado a pacientes portadores de doenças debilitantes graves ou e ou que ameacem a vida sem alternativa satisfatória com produtos registrados no país então o uso do canabidiol foi aprovado como uso compassivo um uso que eu chamo de misericórdia porque a pessoa quando chega no Brasil a receber a indicação do canabidiol é porque não tem mais nada para ela é porque todos os outros procedimentos terapêuticos existentes não funcionaram eu não sou totalmente a favor disto por quê por que que tem que esperar uma situação tão dramática dessa para usar o canabidiol por que que não podemos usar canabidiol no começo a epilepsia se apresentou com um certo difícil controle que às vezes são anos de tentativas usando medicamentos e doses e horários diversos para controlar as crises por que que precisa ser uso compassivo por que precisa ser na hora da morte poderia ser em outro momento mais precoce não é então mas está bom então o CBD está está autorizado para o uso com essa finalidade o uso de misericórdia para quem não tem mais nada o que fazer não é bom eu não vou repetir já foi desaustivamente falado que traz alívio para muitas doenças para dores dores crônicas essas dores insuportáveis enfim vários imunidade tem muitos usos o canabidiol né e agora o que que eu acho que acontece o doutor Ramiro foi demente eu estou totalmente de acordo com ele porque eu acho que é uma hipocrisia da sociedade a maconha está para todo lado muita gente usa maconha muita gente planta maconha para uso chamado recreativo e e para usar para tratar a pessoa no auge do seu sofrimento precisa de tudo isso então eu eu acho que é uma hipocrisia social e e tantos medicamentos são derivados de planta né muitos analgésicos anestésicos remédio para coração se a gente for fazer eu ainda vou fazer uma revisão dessa assim e não tem problema nenhum com os outros nem com o ópio mas tem com a cannabis né então é as pessoas que precisam tem encontrado dificuldade porque eu falo que para conseguir uma licença da Anvisa precisa ter pós-graduação porque não é qualquer pessoa que que consegue né é difícil é demorado a importação é um processo demorado a liberação ofendegária é demorada e é caro é caríssimo as pessoas aí já se manifestaram é muito caro o Estado nem sempre fornece a judicialização é tem mas não tem é tem uma uma decisão uma 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 ação do Ministério Público Federal em Marília interior de São Paulo acho que do dia 7 de fevereiro que mandou prender o Ministro da Saúde e o Secretário de Saúde do Estado de São Paulo não foram presos claro mas o remédio apareceu que era uma ação para nove crianças de Marília que estavam sem o CBD e cujas famílias não tem recurso para comprar e outra ação de Marília eu falo de Marília porque minha família é de lá eu sou nativa de lá né duas mães conseguiram também pelo Ministério Público Federal o habeas corpus preventivo o salvo conduto para elas cultivarem nas suas casas e produzir elas estão se capacitando sobre as sementes sobre as condições necessárias para o cultivo bom então é é caro é demorado quem padece 60 crises por dia 70 quem tem dor insuportável acho que não pode esperar três meses a alfândega liberar né então nós precisamos de acesso nós precisamos de agilidade nós precisamos de baixo custo e qual que é a saída eu espero que desta discussão aqui nesta comissão possam surgir ideias mas no meu modo de ver o primeiro passo é nacionalizar isto é o Brasil produzir nós temos as universidades a maioria das universidades federais que eu conheço tem fazendas por causa dos cursos de de agronomia de de agricultura e tal tem os laboratórios mais sofisticados para fazer a extração e o controle de qualidade do produto final e a gente saber o que que essas crianças vão tomar e e outras instituições como por exemplo aqui de Minas a Funed a Funed tem toda a condição de cultivar produzir distribuir então essa seria uma alternativa a outra eu acho que já está em andamento que seria o Ministério da Saúde importar e distribuir então e a outra é o cultivo individual só que eu vivencio né as famílias que tem a criança que tem muitas crises ao dia que não dorme de noite a mãe não tem tempo de cultivar maconha não gente porque cultivar maconha para esse fim você tem que ver questão do ambiente da umidade da luz da temperatura você tem que separar para não misturar macho com fêmea você tem que saber que semente que você usa ela sofre ataque de ácaros de parasitos que tem que ser combatidos não pode usar veneno você tem que ser o combate orgânico então essa mãe ela tem que estudar tudo isso e tem que fazer a coisa certa senão ela vai misturar macho com fêmea vai perder a semente dela lá não vai conseguir nada então assim e tem mãe que está preocupada com isso mas tem mãe que não tem nem ideia que tem que ser assim para você obter um óleo que tem um percentual alto de canabidiol e um pouquinho de THC está certo então não é tão simples falar conseguiu o habeascopo para plantar em casa no jardim resolveu não resolveu nada é apenas o começo tem outro problema aqui eu até um ano atrás eu pensava assim gente é só sintetizar o composto porque desde 1950 não sei quanto lá o professor Mechulam já fez a síntese e as pesquisas que são feitas em laboratórios compram não importam o produto cristalino puro com 99% de pureza então por que não vamos dar para as crianças o CBD limpio cristalino qualquer laboratório de síntese orgânica faz isto por que? a experiência está mostrando tinha até projetos clínicos onde o medicamento usado era o CBD puro a experiência está mostrando que este não é o melhor o melhor é o extrato natural que contém um pouco de THC e pode conter quantidades maiores ou menores de THC que é o que o doutor Amir está sugerindo para a Manu para a filha do deputado Delmasso que pode ser um ajuste então nós estamos engatinhando nesse conhecimento mas uma coisa certa resolve para a maioria das pessoas traz benefícios incríveis e nós temos que acabar com esse preconceito essa hipocrisia da sociedade com relação a cannabis e é o Estado que tem que resolver isso é o poder público que tem que resolver isso não é a mãe que atende o seu filho lá com 60 crises por dia não que tem que implantar por quê não dá conta não dá conta é uma mãe que nem dorme nem come nem nada sabe passa o dia inteiro dando remédio para o menino e atendendo então é assim então é isso então eu acho que precisa a minha minha sugestão aqui desenvolver uma política nacional de produção nacional seja o cultivo nas universidades seja através de associações que estejam capacitadas para fazer essa produção e vender a um preço justo porque isso vai abreviar o tempo vai estar mais disponível o acesso gente o importante é o acesso o que eu queria também registrar deputado é que nós estamos aqui tratando da questão da canábis mas a questão da epilepsia ela vai muito além disso né o estigma o preconceito a falta de acesso a tratamentos e e coisa e eu queria sugerir é o sebride que é o centro brasileiro de informações sobre drogas psicotrópicas da unifesp está promovendo um curso com duas aulas por mês até por online sobre a canábis medicinal desde a história até os avanços mais modernos da ciência então seria interessante talvez a comissão promover esse conhecimento para Minas Gerais. É uma sugestão que eu deixo. Porque o preconceito, a gente só combate com conhecimento. Todos os mitos que existem em relação à epilepsia, que é o demônio, que é o não sei o quê, que é espírito maligno, que baba pega, essa bobageira toda, nós só vamos combater com conhecimento. E o conhecimento é onde? É nas redes sociais, é nos cursos, é se capacitando, destruindo os mitos e colocando no lugar as informações corretas. Outra coisa, a LESP, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, instalou a frente parlamentar lá em fevereiro. Fevereiro, não é, Rodrigo? Você foi lá? É, também não foi. E tem um programa educativo sobre epilepsia na LESP para o ano, no Instituto do Legislativo Paulista. Uma vez por mês, tem uma aula sobre epilepsia. Então, eu quero deixar essa sugestão aqui. que eu, talvez pela minha formação, eu sou muito a favor desse conhecimento, sabe? De ter que estudar, de ter que quebrar os mitos, os preconceitos com conhecimento. E eu quero também deixar aqui, como último apelo aos deputados desta casa, pela liderança do deputado Alencar, que estas informações sobre epilepsia sejam interiorizadas. Que cada deputado leve para a sua região, promova na sua região, na Câmara de Vereadores, numa cidade de polo, um evento, um seminário de duas horas, três horas. Nós estamos aqui à disposição para ir, em qualquer momento que fomos convidados, eu, a Juliana, a Denise, o Ramiro, com certeza, para a gente ir lá, conversar com a população e levar esclarecimentos. Porque tem gente que não recebe tratamento por ignorância, por desconhecimento. E, quando a pessoa é bem orientada, a epilepsia, a pessoa com epilepsia pode levar vida normal, em 70% dos casos, pode estudar, trabalhar, namorar, ter filho, fazer o que ela quiser. Em 70% dos casos, se ela estiver adequadamente atendida. E os outros 30%, que são as de difícil controle, que são casos, às vezes, dramáticos, também nós estamos vendo que tem um alívio, que tem uma solução, depende do acesso e depende do conhecimento. Então, eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui me dirigindo a vocês nessa comissão e finalizar com essas sugestões. Muito obrigada. Pela arte, presidente. Muito obrigado, Maria Carolina, passar a palavra para o deputado. Presidente, pela arte, eu acho que nós estamos em um avanço na hora, eu acho que era a experiência que eu tenho nessa casa, era melhor agora a gente limitar o tempo de cada expositor. E eu vou pedir também licença, que daqui a pouquinho eu vou ter que tirar o nosso deputado daqui, para a gente, nós arrumamos um espaço na rádio Itatiaia agora, uma gravação de um programa com o Eduardo Costa, às 12h30. Então, eu já conversei com o pessoal da Itatiaia agora e está esperando a gente virar uma bola de neve e divulgar. Quero mais uma vez colocar o meu mandato à disposição. E amanhã eu estarei solicitando do governador a implantação, a produção pela FUNED. Apesar do governador ter falado na eleição que não conhecia o que era a FUNED. Mas eu acho que ele estudou e hoje ele estudou e ele sabe perfeitamente o que é a FUNED. E eu acho que o maior exemplo dele, amanhã eu vou ter a oportunidade de falar isso. Governador, o senhor está na hora de consertar agora, o senhor não sabia o que era a FUNED. Então, o senhor já sabe o que é e ela pode produzir, sim, esse medificamento, nada mais justo. Então, amanhã a gente vai ter a oportunidade de falar para ele. O mais é solicitar o presidente que limita para a gente ir. E a gente vai estar postando toda essa discussão aqui na rede, no YouTube, e pedir. Eu acho que nós temos que divulgar agora. Existe, está aí, tem solução e a solução agora pode ser feita. O meu mandato vai estar à disposição para que a gente continue, eu tenho certeza, em todo o trabalho da comissão. Muito obrigado, é isso, senhor. Obrigado pelas palavras, deputado Alencar. Então, eu vou passar a palavra aqui ao doutor, colega Paulo Tomás. Sem comprometer, doutor Paulo, sem comprometer a mensagem que o senhor quer passar, a gente vai trabalhando os demais convidados. Fique à vontade, doutor. Bom dia. Boa tarde, eu não sei se... Boa tarde. Boa tarde, já? É, boa tarde. Bom, boa tarde, então, a todo mundo. Eu espero que vocês tenham um pouco de paciência comigo. Eu vou tentar ser breve, porque já foi, se estendeu demais, é muito falatório. Mas é importante que eu fale com bastante clareza, porque a minha visão é basicamente distinta de quase todo mundo que falou até aqui, até agora. E eu preciso explicitar bem onde está a distinção. A primeira coisa é nós estamos errando grosseiramente ao tratar deste assunto, usando o termo de um dos princípios ativos da maconha e não maconha. Nós estamos aqui para tratar, ou deveríamos estar, para tratar do uso medicinal da maconha e não de um dos seus princípios ativos, que está muito claro, consistente, que ele isoladamente tem menos efetividade e mais efeitos colaterais potenciais do que o extrato natural da planta. Então, esse é o primeiro erro. É um erro mais grosseiro ainda chamar esse extrato rico em CBD de remédio. Não é remédio, é um fitoterápico, que a Organização Mundial de Saúde está recomendando a livre utilização, sem prescrição médica, que é o que é correto. É um fitoterápico de baixíssima toxicidade. Há maconha. Há maconha. Há maconha. Há planta maconha e seus extratos. É um fitoterápico de baixíssima toxicidade e que pode, deve e, de fato, é largamente utilizado popularmente, sem qualquer controle médico e deve ser assim mesmo. É isso que deve ser feito. E, agora, vou contar um pouquinho da minha experiência, me apresentar quem eu sou. Meu nome é Paulo Tomás Fleury Teixeira. As pessoas me conhecem bastante como Paulo Fleury, ou Paulo Fleury Teixeira. Eu sou médico especializado em medicina preventiva e trabalho com maconha, terapêuticamente, já há uns seis anos. E tenho uma experiência boa nisso. Com o processo de difusão das práticas do uso terapêutico da maconha, eu cresci muito em termos de clientela. Então, eu tenho algo como várias centenas de pacientes usuários de maconha medicinal. A partir do momento que eu cheguei à convicção de que realmente a maconha era terapêutica e de baixíssima toxicidade, que podia substituir vários medicamentos em diversas patologias, esse sim de alta toxicidade, que era um benefício, então, realmente importante para milhares ou milhões de pessoas, potencialmente, assim que eu consolidei dados e pela minha revisão de estudos, eu comecei a divulgar esse tratamento. Eu faço esse trabalho hoje nacionalmente. Viajo praticamente uma vez, às vezes duas vezes ao mês para alguma cidade e lá faço divulgação e atendimentos. Hoje mesmo eu estou indo para Franca, no interior de São Paulo, ali perto de Ribeirão Preto. Na sequência, eu vou para São Paulo, propriamente capital, Campinas e Juiz de Fora. Essas são as cidades que eu estou indo sequencialmente. Tenho feito essas viagens já nos últimos dois anos, a partir do momento que a gente consolidou resultados de um estudo que o Leandro indicou aqui, ou pincelou alguma coisa, sobre o tratamento com autistas. Meu carro-chefe, então, são os autistas. A grande maioria dos meus pacientes são autistas, mas eu tenho uma boa condição para falar aqui, porque tenho outros pacientes epiléticos e tenho, entre os autistas, muitos são epiléticos. O autismo entre as comorbidades frequentes está a epilepsia, então, tem muitos dos meus pacientes são epiléticos sem ter autismo e muitos são autistas epiléticos. Então, eu tenho uma larga experiência. A minha experiência indica, e aí agora, já detalhando o que eu disse que era um pouco diferente, indica o seguinte, e é bastante seguro o que eu estou falando com base nessa experiência, que já não é pequena. Eu tenho registro hoje, registro de resultado feito pelos pacientes, de mais de 200 pacientes autistas e mais de 50 epiléticos. Então, é um bom número para que a gente tenha alguma ideia. A coisa mais simples que eu tenho para dizer é o seguinte, funciona com qualquer tipo de maconha. Qualquer maconha de alto CBD, de alto THC, de equilíbrio entre os dois, funciona. A questão é dosagem. A questão é saber usar aquele produto que você tem à mão. É tudo maconha e maconha funciona terapeuticamente de modo excelente para alguns casos. Epilepsias em geral e autismo também com segurança. Então, a gente tem muito bons resultados. Os resultados que eu tenho registrados são de mais de 80% de resultados positivos em casos de crises convulsivas, ou de controle das crises convulsivas, seja no autismo, seja sem autismo. Isso usando produtos com alto CBD importados, ou produtos com alto THC, ou com diversos níveis de THC, artesanais aqui do Brasil mesmo. Os pacientes usam aquilo que eles têm e conseguem acesso. Então, a primeira coisa que é importante a gente esclarecer é que todo esse discurso em torno do CBD, do canabidiol, ele ainda é tributário do proibicionismo, de uma cultura de mentira, de farsa, de hipocrisia, como foi dito aqui, em torno da maconha. Essa cultura está acabando agora, mas a gente precisa saber que ela presidiu todo esse tema por muito tempo, por várias décadas. Então, tudo o que se disse sobre maconha nas últimas décadas era mentira. Tudo o que vocês ouviram, em geral, era farsa. Farsa endossada, infelizmente, pela área médico-científica do nosso país e mundialmente. A Organização Mundial de Saúde está hoje, agora, o Leandro acabou de mostrar, mudando a posição dela. E está mudando a posição dela porque houve algum grande avanço científico mostrando que a maconha não faz mal e que antes fazia mal? É mentira. É claro que não. Está mudando porque agora tornou-se conveniente ou interessante, muito provavelmente financeiramente, para a Organização Mundial de Saúde deixar de manter essa farsa. Agora, por que mantinha essa farsa? Por que manteve essa mentira tanto tempo? Todos os órgãos de controle mundiais, inclusive a Anvisa no Brasil, manteve essa farsa em torno da maconha, todo esse tempo. Bom, tem muitos motivos. Um deles eu já citei aqui. A maconha substitui várias drogas em vários tipos de patologias. Então, muito provavelmente, a indústria farmacêutica é uma daquelas que vai sempre, ou até o momento em que entenda que pode ela abraçar e dominar a produção de maconha medicinal e dos extratos de maconha medicinais, a indústria farmacêutica, médico-farmacêutica, é um opositor, ou foi um opositor, da legalização da maconha, ou do livre uso de maconha. Outro opositor são as forças conservadoras, que o deputado falou. É basicamente, fundamentalmente, a religião. Então, é muito importante a gente perceber isso. A religião, mundialmente, aqui no Brasil, tem cumprido uma função de levar sofrimento e morte para dezenas de milhares de pessoas, porque insistem na proibição de algo que elas certamente desconhecem. Porque, se fosse seguir a Bíblia, que é o livro, dizem, o livro sagrado da maior parte dos brasileiros, lá, que eu saiba, não tem nada contra. E, se você ler bem, tem o Moisés ensinando aos seus pastores como fazer o óleo sagrado, e, nesse óleo sagrado, o componente ativo chamava canébosme, que é a origem etimológica, ou pode ser a origem etimológica da palavra canábis. Então, se a gente for adotar a Bíblia como parâmetro, que é um delírio, mas, enfim, tem gente que gosta de delirar, adotando a Bíblia como parâmetro, a gente deveria advogar o livre uso da maconha e não a sua proibição. Mas, por interesses religiosos e, obviamente, interesses financeiros e comerciais associados à religião, a religião, em geral, se posicionou contra. Um dos interesses atrás disso é das clínicas terapêuticas que fazem do adoecimento, do sofrimento psíquico, um negócio terrível, que mexe com ganhos de dinheiro e tortura, aprisionamento, todo tipo de barbárie contra pacientes, usuários de drogas e outros tipos de pacientes com distúrbios psiquiátricos. Esses também têm bastante interesse na criminalização, no terrorismo em torno da canábis. Então, tem uma indústria farmacêutica, tem uma indústria religiosa, moral e psiquiátrica que foi parte fundamental nessa farsa. Mas eu vou dizer uma coisa. Na minha visão, essa farsa tem um sentido predominante. É de autorizar os policiais a entrarem na favela atirando. Esse é o sentido fundamental da farsa da proibição da maconha e outras drogas. É permitir que a sociedade demonize pessoas em certas condições sociais e autorizar que a sociedade os trate como cachorro, como resto, como rebotalho da vida e, portanto, podem ser dizimados, torturados, assassinados, que ninguém nem fala. No Brasil é assim, a coisa mais engraçada. O cara era traficante. Então, não tem problema matar. Não tem problema ele ser torturado. Espera aí, não é? Qual é o problema mesmo se o cara vende maconha? Qual é o problema? Ele está infringindo a lei. Olha, hoje eu fiquei sabendo que todos os negócios que vendem, como é que chama esse treco? Online. Ingressos online estão agora, nesse momento, todos descumprindo a lei, porque um juiz deu uma determinação de que eles não podem cobrar uma taxa de conveniência. Ninguém cumpriu. Ninguém vai cumprir, porque não interessa o interesse econômico deles, eles vão recorrer lá na frente. Mas a justiça, com esses dois pesos e duas medidas eternos, ela vai servir a algum senhor. E, no Brasil, é muito claro a qual senhor ela serve. A quem interessa a lei e a repressão como ela está. Para mim, é muito claro, interessa um sistema de miséria, interessa um sistema de pobreza, interessa um sistema de opressão. E tudo isto, a proibição das drogas e da maconha, é um pilar, é um pivô dessa farsa, cujo final é tanto o sofrimento para pessoas que precisam da maconha terapêutica, quanto o sofrimento para milhares de pessoas que estão hoje ligadas ao comércio da maconha. E, agora, para terminar, vou tentar ser breve e não estender muito. Para terminar, a gente vive um sistema de opressão e um sistema de miséria. O Brasil é um país caracterizado por pobreza extrema desde sempre, violência social extrema desde sempre. e é muito conveniente para o sistema político abraçar microcausas, como a dos epiléticos. Acho muito, muito importante. Nós temos todo o interesse em que os epiléticos sejam apoiados, sejam tratados, tenham acesso à maconha, não é o canabidiol, porque canabidiol puro faz mais mal do que maconha. Ambos fazem bem, mas canabidiol puro é menos efetivo e é mais tóxico do que a maconha. Então, é outra coisa. Está indo nesse mesmo caminho da ilusão e dá para dizer que o canabidiol não é psicoativo. Mentira! Vai provocar sonolência no final, no caminho, vai provocar atordoamento, é confusão. Não, não. Canabidiol em altas doses vai ser psicoativo também. Vai provocar sonolência extrema e vai dar efeitos colaterais mais do que se você tiver THC. E dá para tratar tudo o que se trata com canabidiol em altas doses ou isolados com THC em altas doses também. Bom, mas voltando aqui ao que eu estava falando sobre a questão dos interesses políticos no que toca a grupos específicos. A minha visão, as coisas mudam realmente e a história da maconha mostra isso bastante, a partir de atividades da sociedade civil. São os pacientes organizados, são os grupos de pacientes, é a mobilização da população. Foi assim que a Anvisa mudou aqui no Brasil, porque também não teve nenhum estudo novo para provar para a Anvisa que podia liberar o CBD para tratamento de epilepsia. Nada de novo. A sociedade está atropelando. Pois é, não teve nada de novo. A sociedade civil está se mobilizando e tomando as atitudes corretas e deve tomar. Porque, se a gente deixar, o político, pela sua natureza, vai se apropriar da atividade da sociedade civil para usá-la para o seu interesse político, exclusivamente ou essencialmente. Vou dar um exemplo para vocês que eu acho que é bastante claro. as pessoas estão aqui defendendo o acesso dos epiléticos ao tratamento com CBD, que é o que eles estão falando. Ótimo, excelente. Essas pessoas, provavelmente, quase certamente, pelo que eu vi aqui, estão em partidos que apoiaram a restrição de recursos para o SUS, para o Sistema Único de Saúde, o congelamento dos gastos públicos com saúde e educação. essas pessoas apoiaram. Então, de um lado, você dá e fica evidente que deu. E, do outro lado, você tira e ninguém percebe. E aí nós mantemos a situação de pobreza, de miséria, de dificuldade, de impotência da população sob controle dos políticos, do judiciário, etc., o tempo inteiro. Eu só acredito, moçada, na ação popular direta. É com a ação da população que a gente vai conseguir alguma coisa. esperar que políticos que venham aqui falar de outros que eram desonestos, mas eles, provavelmente, não abriram mão de nenhuma das centenas de milhares de mordomias que pesam nas costas de todos nós. Não abriram mão de nada e vão falar de outros que eram desonestos. Agora, como se não fossem, como se não tivesse o país inteiro vendo quem é que está governando esse país agora. Então, vamos parar com essas brincadeiras de falar mal, de dizer aquilo e aquilo e tentar ganhar politicamente em cima de uma doença do seu sofrimento. O que eu acho é, nós precisamos nos mobilizar, nós precisamos que a sociedade tome sua posição e que se liberte ao máximo possível da canga dos partidos políticos. Porque isso é canga, isso é opressão. E de igreja também. É outra forma de opressão sobre a população. Que pretende que as pessoas fiquem servos, carneirinhos dos seus senhores. E é só uma população consciente e ativa que muda a realidade. Voltando ao final, é tudo maconha. A maconha de alto THC, é excelente terapêuticamente. Então, todo esse blá, blá, blá de só CBD, só CBD, é parte da farsa proibicionista. E maconha é mato, se planta em qualquer lugar e se cria em qualquer lugar. E todo mundo tem direito de plantar. Nem todo mundo vai querer plantar, mas você vê. Se você tem uma senhora ali com um filho autista, epiléptico, tem que ficar 24 horas por dia cuidando daquela criança. É terrível. Essa senhora não tem condição de plantar, mas do lado dela, do lado tem um maconheiro que está plantando e que podia muito bem fornecer o óleo para ela. Só que não pode, porque esse cara vai acabar sendo preso como traficante porque está salvando a vida de uma criança. Essa é a situação real que a gente tem no Brasil hoje. É ela que a gente precisa mudar. Um abraço. Obrigado. Muito obrigado, doutor Paulo, pela mensagem que passou. Conhecedor, profundo. Gostaria de chamar também para dar seu depoimento, sua mensagem, uma mãe de criança, Maria Cristina Fortini. Quem é? A senhora gostaria de falar? Tem outra. Patrícia Cristiane Leal. Também. E tem Valdênia. A senhora gostaria de fazer? Pode chegar no microfone, por favor? Valdênia Medina Souza, mãe de criança em tratamento. Boa tarde a todos. Eu estou aqui representando o meu filho. Ele se chama Lázaro. Ele é portador de epilepsia refratária, popularmente difícil controle. E meu filho, hoje, com 23 anos, hoje eu falo o que ele está vivendo. Antes, eu não tinha vida. Ele não vivia. Ele começou crises aos 5 anos de idade. E, de lá para cá, ele tomou tudo o que possa ser imaginado de remédio. A chegar ao ponto de não ter mais medicação brasileira que pudesse melhorar o quadro epilético dele. E aí chegou esse anjo, que é o doutor Leandro Ramírez, que me ajudou muito, na época, de começar a dar o canabidiol para o meu filho. E hoje está... Foi em 2017 que a gente começou a dar para ele o canabidiol. Hoje, meu filho, de 25 crises por dia que ele tinha, hoje meu filho não está tendo nada. Já chegou o momento de... Meu filho, hoje, ele está com a cabeça melhor, o cognitivo dele melhorou assim, 100%. Coisa que ele não fazia, hoje ele está fazendo. Até pegadinha. Hoje ele pega o tempo todo a gente. E hoje eu falo para todo mundo, a maconha é vida. Eu também tenho orgulho. Eu também tenho orgulho. Obrigada, viu, gente? Obrigado, viu? Muito obrigado, dona Valdênia, pela mensagem. Deixa eu te passar a palavra agora ao... Só um minuto. Alessandro de Souza Mello. É isso? Alessandro, diretor de Vigilância em Medicamentos e Congêneres da Vigilância Sanitária Estadual. Por favor. Boa tarde, né, pessoal? Para eu precisar, pessoal, pelo evento, eu acho que o mais importante aqui é a questão da empatia. Todo mundo está se colocando no lugar dessas mães, desses pacientes. Eu acho que isso é muito importante para levar. E também a questão da harmonia entre os poderes. A gente conversar executivo e o legislativo é muito importante para ver onde que tem esses atropelos, essas dificuldades de acesso aos medicamentos, ou não sejam medicamentos, que podem trazer benefícios à população. diferente do que talvez muitos esperavam aqui de alguém da fiscalização sanitária, eu não posso falar em nome da Anvisa, eu sou parte do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, estou falando enquanto Vigilância Sanitária Estadual, mas que faz parte desse sistema e acompanhou um pouquinho essa questão desse uso terapêutico da cannabis. Então, tiveram vários avanços que já foram colocados aí, vamos tentar resumir um pouquinho da apresentação, mas que autorizaram, de certa forma, a utilização dos medicamentos à base do cannabis importados e também já, inclusive, com um produto registrado no Brasil já, não para uso para epilepsia, mas já é um avanço. Então, de forma geral, ele saiu de uma lista de proscritos, onde que não poderia ser utilizado, para uma lista controlada, C1, e aí, perante o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, também diferente do que poderia estar esperando, a ideia de regulamentar o que, às vezes, é muito colocado como entrave, que a gente sabe que não tem realmente agilidade, para quem tem um filho funcionando 27 vezes por dia para ter o acesso rápido ao medicamento, mas é uma proteção para que não aconteça a mesma coisa com a família Fischer, que colocaram aqui, de que esse uso terapêutico seja enquadrado como tráfico. Então, infelizmente, tem a parte burocrática também que é necessária e que a gente vai passar um pouquinho aqui sobre isso. Então, a gente fez uma apresentação falando sobre essas questões. Aqui tem uma definição sobre ela, e ela hoje faz parte da lista C1 da portaria 344. Então, é uma lista que fala sobre o controle, não só da cannabis, mas de várias outras substâncias, que, além do uso terapêutico, elas também, se não utilizadas de forma adequada, configuram o tráfico de drogas. Então, não é só a maconha, tem o ópio, tem várias outras substâncias, que não são, várias são a partir de plantas medicinais, e outras não, são sintéticas. Então, se o caso não for utilizado de forma adequada, elas configuram tráficos. Então, tem que ter um controle em relação a isso. E esse controle, infelizmente, ele não é só sanitário, felizmente, ele não é só sanitário, ele tem controle com a polícia, com a Junta Internacional de Controle de Entorpecentes. Então, até as decisões a respeito disso não são tomadas de forma unilateral. Então, aqui tem uma definição sobre canabióides, são compostos químicos que podem ser encontrados na planta cannabis, e que possuem afinidade com os receptores CB1 e CB2, assim como outros sais, ômeros, ésteres e éteres dessa substância. A RDC-3, de 2015, incluiu ela aí na lista de C1, da Portaí 344. Então, desde 2015, ela não é uma substância mais proscrita no Brasil. Como eu falei com vocês, a intenção do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária é garantir a saúde da população. Então, se tem uso terapêutico, é que se faça uso terapêutico de uma forma segura. Então, acho que está mais claro sobre isso. Também colocou toda uma possibilidade aí da questão, na época, como não se tinha produto registrado, de como seria a importação, como é feita a importação legal dessas substâncias para esses usos. Então, sai uma questão de excepcionalidade aí do artigo 12 da lei, 6360, que fala sobre todos os produtos com uso medicinal. A partir do momento que você fala que vai ser utilizado para a epilepsia, para a dor, então, ele tem uma finalidade terapêutica. E aí, como Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, a gente trabalha para poder garantir que realmente se comprove cientificamente a questão desses usos, desse uso, desse produto. Então, tem todo um histórico para poder fazer esse registro, não só do medicamento abaixo da cannabis, mas qualquer outro medicamento. A gente fala muito, sou farmacêutico, do tripé que a gente sempre trabalha, que é a questão da segurança, da eficácia e da qualidade. A partir do momento que qualquer farmacêutico saia desse tripé, a gente está cometendo um erro muito grande. Então, a gente tem que garantir isso para poder evitar que, do mesmo jeito que tem a questão da utilização correta, a gente também tem vários medicamentos que já configuraram, hoje em dia nem faz mais parte da terapêutica, da clínica, e que realmente foram introduzidos de forma errônea, e que, hoje em dia, a gente tem algumas limitações para isso. E uma delas é esse registro. Também foi específica uma RDC 17 2015, sobre a importação do canabidiol, e aí ela define critérios sobre essa importação. E aí fala de vários requisitos aqui. Acredito que a maioria do pessoal já trabalha diretamente com isso, a gente não precisa de estar repetindo. A apresentação vai estar disponível, assim como a própria consulta RDC. Então, fala sobre todos esses requisitos para a importação desses produtos, para que tenha uma segurança. Quem pode importar? Santa pessoa física, como responsável legal, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde. A importação pode ser mediada, então pode ser tanto um hospital, como umidade governamental. Inclusive, a gente, nesse ano ainda, a gente fez uma, a Anvisa fez uma orientação para essa importação via governo, a gente encaminhou para os órgãos, dentro da própria secretaria responsável pela compra, como para as vigilâncias sanitárias municipais, repassarem também para as secretarias sociais de saúde, para poder dar agilidade a esses processos, quando são adquiridos pelo público, pelos entes públicos. Previamente, a importação deve ser realizada pela secretaria de Estado de Saúde. O paciente, obviamente, deve se cadastrar na Anvisa. Aí tem todas, tem várias opções desse cadastro. A primeira, através de um formulário, onde que a pessoa já entra nesse formulário e preenche a presença de informações. A opção dois é encaminhar o envio do formulário e documentação para o endereço do pessoal que trabalha na Gerência Geral de Medicamentos Controlados. É um pessoal bem acessível, que responde com muita seriedade essas demandas que chegam através desse e-mail. e a terceira é encaminhar a documentação diretamente física para a Anvisa. Então, dessas três opções. E aí tem todo o formulário para poder fazer essa importação. E o formulário é o meio mais rápido para poder atendimento. Aqui está o acesso, o endereço para poder acessar esse formulário. Ele é livre, então, qualquer pessoa consegue entrar, não tem nenhuma restrição de acesso a eles. E o modelo manual está disponível aí no portal da Anvisa, quando necessário não conseguir entrar no Formsus. E o laudo do profissional legalmente habilitado. E aí aqui tem todas as informações que tem que constar nesse laudo para o paciente ter acesso. Também aqui não se restringe somente a médico, e aí vai para as habilitações legais pelos conselhos. Então, de qualquer forma, a gente, enquanto vigilância sanitária, não restringe o exercício profissional. Quem trabalha são os conselhos. Então, se outros conselhos falarem sobre a possibilidade da prescrição, então também não tem restrição sobre isso. Essas informações têm que constar na receita para o paciente, contendo aí o nome comercial desse produto que vai ser comercializado. Inclusive, nos próximos slides aqui, a gente vai colocar a lista do que já foi autorizado para poder facilitar aí o acesso a essas informações para o prescritor. Também tem um termo, a declaração de responsabilidade, esclarecimento também, para o uso do produto, que está disponível. Após a aprovação do cadastro, emite autorização para importação. A autorização é enviada por e-mail para poder agilizar esse processo. E deve ser mantida o produto sempre em trânsito, dentro e fora do Brasil, para evitar aí o enquadramento como tráfico, como porte de drogas. Ela contém a quantidade de produto do paciente que poderá importar. Então, pode importar por um período de tratamento até um ano, para poder evitar aí a descontinuidade. E também, dentro desse período, para poder solicitar as novas importações quando forem necessárias. Aqui, mais perguntas e respostas sobre essas novas autorizações, depois dessa primeira importação, com a renovação da autorização. Então, deve ser enviado também, preferencialmente pelo Forme SUS, o novo laudo, contendo a evolução do caso, a nova receita, para poder fazer essa nova importação. Aí pode falar os tipos de importação que são possíveis, por remessa expressa, licenciamento de importação do sistema integrado de comércio exterior, SICOMEX, ou bagagem acompanhada. A remessa postal está proibida pela legislação. Esse é o quantitativo que pode ser importado de cada vez. Pode também... É uma pergunta que é recente, é possível importar uma única vez ou parceladamente, desde que a quantidade autorizada para importação não seja ultrapassada na receita. Durante a liberação do produto, na importação é necessária a receita médica emitida pelo médico, e o produto importado deve ser o mesmo da autorização emitida pela Anvisa, receita médica, e a autorização emitida pela Anvisa. Alguns pontos importantes, considerando o processo de autorização de importação de produto exclusivo de paciente para uso próprio, a Secretaria de Saúde, que também pode estar fazendo isso, como intermediadora da aquisição, ao adquirir o produto para determinado paciente, deve dispensá-lo em sua totalidade ao paciente, em vez do uso de guarda não são excluídos do paciente, que seria a ideia de importar uma grande quantidade e disponibilizando aos poucos. A questão da intermediação pela Secretaria Municipal de Saúde ou pela Secretaria de Estado de Saúde, deve-se realizar registro de licenciamento de importação no sistema SIS-COMEX ou peticionário a importação na Anvisa. Como eu falei para vocês, todas as informações já estão a cargo da Secretaria de Estado de Saúde pelos órgãos responsáveis pela importação. Aqui estão as listas atualizadas da RDC 128-2016, com o nome do produto e o nome da empresa fabricante disponível fora do país. Então, essa resolução é sempre atualizada de acordo com as novas empresas que vão registrando esses produtos à base da maconha. No Brasil, diferente do que foi colocado aqui na mesa, a gente já tem um produto registrado, então não tem nenhum impedimento legal para registrar esses produtos, só tem que seguir os passos necessários para esse registro. Então, tem o o Mevatil, que é um produto importado, então foi o primeiro medicamento editado no país à base da canábis ativa, indicado para tratamento sintomático dos espasmos relacionados à esclerose múltipla, sendo destinado a pacientes adultos não responsíveis a outros medicamentos. E aí, na bola do medicamento, ele fala que não é indicado para tratamento da epilepsia, apesar da gente saber de vários usos off-label. Então, é comum não só para esse medicamento, mas para vários outros. Não está previsto na bola, inclusive, é depois até uma... a própria indústria começa depois a incluir isso nos tratamentos. Então, foram dados encaminhados para a Anvisa, para a gente, já que essa autorização é feita diretamente pela Anvisa. Então, o total de pacientes autorizados foram mais de 4.200 pacientes. Mais de 910 médicos já prescreveram nesse tempo. Então, as evoluções ao passar dos anos, do quantitativo que já foi analisado. Total de autorização emitidas, é uma quantidade muito grande, um pequeno quantitativo indeferido. Então, o azul ali, estava tudo que já foi deferido, o indeferido está em vermelho. Então, percentualmente, é uma quantidade muito pequena. E aí, os principais usos, sendo a epilepsia o disparado maior, muito maior do que o restante somado de outros tipos de uso desse medicamento. aqui tem o contato da Anvisa sobre a importação do canabidiol. Como eu falei, o pessoal responde de uma forma bem ágil em relação a isso, o telefone de contato e o e-mail. E aqui, os contatos nossos da Secretaria de Estado e Saúde. E aí, aqui eu termino a apresentação, fiz algumas anotações durante as discussões que tiveram aqui, mas que foram bem contempladas pelo pessoal. Então, falar que o nosso, enquanto Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, a gente tem esse interesse em comum, que tem um acesso seguro a esses produtos. E, pela apresentação aqui, já foram colocados todos esses cuidados. E aí, para poder realmente essa importação, essa utilização, não configurar os tráficos, não acontecer outros casos como esse. Lembrar também que foi muito feliz a colocação da colega da mesa aqui de colocar os laboratórios públicos, fabricantes de medicamentos, para atender essa demanda do que não tem interesse da iniciativa privada. Então, a primícia deles funcionar é essa. Ele já produz vários outros medicamentos que não têm interesse da indústria privada de produzir. E aí, eu acho que vale a pena esse contato para poder ver realmente essas necessidades. Já que já tem medicamento registrado no país, legalmente, perante o sistema de Vigilância Sanitária, não tem limitação para que outros produtos sejam devidamente registrados. Já que, se não se tem a intenção da privada, pelo menos, é o que está se colocando, que se faça isso pelos entes públicos que funcionam dessa forma. Então, agradecer mais uma vez a oportunidade e colocar à disposição sempre que necessário para esclarecer alguma dúvida. Muito obrigado, Alessandro. Obrigado pelas palavras. Representando aqui a diretoria de Vigilância Sanitária estadual. Gostaria de passar a palavra agora à senhora Denise Martins Ferreira, presidente da Associação Mineira de Amigos e de Pessoas com Epilepsia. Boa tarde a todos. Eu me sinto bastante contemplada pela fala de todos da mesa, mas eu reforço principalmente o que a professora Carolina Doreto colocou, esse processo todo, é lógico que é necessário para um controle, o processo de importação é bastante complexo e, principalmente, o que vem aí por trás é um custo de 4 mil, 2 mil, é o mínimo, às vezes mais. A Valdênia mesmo, ela estava me contando, o filho dela poderia ter um uso mais, uma quantidade maior para ter maior controle ainda das crises e ela paga 4 mil por mês, ela não tem como mais absorver nenhum outro custo e as famílias, os amigos ajudam nesse custo. Então, é alguma coisa que não dá para se pensar no dia a dia. Nós reforçamos, sim, a nossa primeira premissa é que a Funet assuma a produção, nós temos as universidades, pesquisadores, que dá, a gente pode ter, sim, a segurança no cultivo, na fabricação, em todo esse processo de distribuição. A Cannabis, ela tem um movimento imenso, me parece que há dois meses atrás, saiu na revista valor econômico, o potencial da indústria da Cannabis, que é altíssimo, o valor que se move no mundo que movimenta, é altíssimo e o Brasil está perdendo tudo isso e, principalmente, pessoas morrendo em sofrimento, não é que as pessoas simplesmente têm uma perda de consciência se morrem, elas sofrem diariamente, horas e horas durante o dia. Nós temos uma associada a Adriana, o filho agora com 12 anos, até então, a epilepsia dele, ele é autista e com paralisia cerebral, até então, era o tratamento com a lamotrigina, estava sendo satisfatório, carbamazepina, é aquele kit de medicamentos, agora, o João Pedro não responde a mais nada. E aí, a questão, ela é uma pessoa que não tem menor condição de arcar, nem com 200 reais, vamos dizer, por mês, e o João Pedro está sofrendo, ele ficou internado um mês no Hospital João Paulo II e está em casa tendo as mesmas crises. Ela não pôde vir justamente porque o João Pedro está em crise. Então, da dor de cabeça, a gente fala essa convivência diária de ver uma criança em sofrimento. Se as pessoas, quem tivesse o poder de ter, de nos dar essa possibilidade do cultivo, da segurança farmacêutica, gente, nós não temos acesso à morfina. Minha filha teve no CTI há 15 dias atrás, ela tomou morfina. É ópio. Não é isso? Não é isso, doutor? Então, é alguma coisa que... E não faz o controle, não está lá, não é o enfermeiro que está aplicando a morfina. Não é... É alguma coisa que é o desenvolvimento da civilização. e a gente espera muito, é aqui nessa casa que a gente vai poder contar com o legislador, sim, são os legisladores, os deputados que nos dão a mão para poder a gente ter o alcance, o acesso a esse medicamento que a gente percebe que ainda é cercado do estigma, do próprio estigma da epilepsia e que evita o sofrimento de outras pessoas com dores crônicas insuportáveis. É preferível ver a pessoa morrendo de dor do que ter acesso ao medicamento que moralmente é condenado agora. Daqui a 10 anos, se fosse tentar, pode, não precisa. então a gente quer que isso seja retirado desse processo o mais rápido possível desse estigma com a medicação. Eu agradeço a todos. Muito obrigado, Denise Martins, pelas palavras. Gostaria de passar a palavra agora à senhora Ailton Robson Coelho, especialista em políticas e gestão de saúde da Vigilância Sanitária Estadual. Boa tarde a todos. sou trabalho com o Alessandro e colega de trabalho na Vigilância Sanitária Estadual também. Na verdade, é breve esse mês, só acompanhando mesmo se a gente participou na apresentação mesmo, mas está disponível também para as questões aí. Mas são questões novas para a gente também na Vigilância Sanitária, é uma mudança de paradigma para a gente que realmente a gente trata com a lei mesmo, com a normativa, mas a gente tem que entender a necessidade da população, mas eu acredito também que tem que envolver também a Anvisa, que é o principal articulador nacionalmente também, questão da lei, da portaria mesmo, 344, uma portaria que o senhor já comentou aqui, já antiga, de 1998, ela está em reformulação até aproveitar esse momento que ela está em, Alessandro, em revisão para discutir esses pontos junto com a Anvisa também, abordar porque é o principal ela nacional nessa questão da regulamentação do canabidiol e da canábis aqui no Brasil. Então, é só isso. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, muito obrigado, Aeuto, pelas palavras. E, antes de finalizar, gostaria de passar a palavra à senhora Terezinha Rocha, é isso? Conselheira de Saúde de Minas Gerais, a senhora pode utilizar o microfone. É muito interessante isso que a gente está discutindo aqui e sobre o benefício da canábis. Para vocês terem só um, eu vou chamar só uma reflexão das pessoas. O paciente é um ser humano como um usuário, de canábis. Se a legislação em relação ao porte já tivesse sido resolvida, o paciente não ia ter problema por portar maconha. Então, a mesma que serve para uns divertir, serve para outros tratarem. Então, essa era uma das coisas. Em relação a isso, na nossa ação direta de inconstitucionalidade, tem uma frase de um traficante, entre aspas, e que é impressionante. Nós ouvimos um relato aqui de uma criança que está hoje passando mal porque a mãe não tem quatro mil reais por mês. Nós escutamos isso aqui hoje. Se essa mãe tiver acesso à internet, digitar no YouTube assim, como fazer um óleo de maconha em casa. Tem inúmeros vídeos ensinando como é que você faz isso em uma panela. Comprando a maconha aonde? A mesma maconha prensada que o povo usa na rua. Ah, você não sabe que o povo usa maconha? É só ir no posto Ipiranga que qualquer loja de conveniência vende seda. O Brasil é o país campeão mundial em compra de seda para enrolar fumo de canábis. Certa vez, eu e o doutor Paulo aqui, numa dificuldade enorme com o paciente no CTI, a gente, eu traficava, ainda não tinha a regra da Anvisa, a gente teve que recorrer ao tráfico de drogas. A maconha vendida no tráfico de drogas, no Morro das Pedras, em qualquer ponto de tráfico aqui em Belo Horizonte, eles vendem os traficantes a quatro reais o grama. O que é isso? Imagina uma caixinha de fósforo prensada, que é o famoso prensado, aquilo custa cem reais porque aquela caixinha pesa vinte e cinco gramas, mais ou menos. Se for em qualquer favela dessa cidade, se for em qualquer ponto de venda de drogas dessa cidade, e dizer para o menino da boca lá, para o traficante da boca lá, que é paciente da Associação Brasileira de Cannabis Medicinal, não é quatro reais, é dois reais. Então, deixa eu contar para vocês uma coisa. Os, está na nossa ação direta de inconstitucionalidade, abre aspas, os traficantes respeitam mais os pacientes do que as autoridades. Obrigado, Dr. Leandro, pelas palavras. senhora Terezinha, por gentileza. Boa tarde a todos. Para mim, hoje foi, como sempre, Denise, eu falo que é mais um delegal que a gente sobe no conhecimento. Eu pensei que a gente ia falar no geral, mas o tema hoje foi focado mais no medicamento da previsão. Mas eu gostaria de estar pedindo, em nome da Comissão da Saúde, para que está fortalecendo a cobrança do governo, dos governos, dos três níveis de governo, que libera os medicamentos demais. O Flávio, aquele rapaz que conversou conosco no início, ele acabou de sair, ele falou para o deputado federal, ele falou para a Denise, que ele gasta quase seis mil, se eu não me engano, de medicamento. Aí eu andei que o deputado perguntou, como você faz? Porque não é qualquer um que tem seis mil hoje para pagar um medicamento. Então, a gente fica muito triste de saber que a gente faz conferência, não é, Denise? Eu falo a Denise a referência, que é das pessoas que eu mais conheço aqui, de luta, da saúde, da pessoa com deficiência, na qual eu sou uma... Eu tive paralisia infantil, que é a poli, que todos conhecem, com oito meses de idade, e lá atrás, os setenta anos atrás, a gente não tinha esse conhecimento que tem hoje, não é, doutores? Que é a prevenção, que a gente não teve lá no interior. Então, eu fico muito feliz de estar aqui hoje, parabéns a todos, da mesa, não vou separar alguém, porque a gente pode pegar que esquece os nomes, na pessoa da Denise e as demais, parabéns, porque tem duas mulheres, tinha só uma na mesa, eu fiquei meio a chatear, porque quando fala que nós somos a maioria, do cidadão hoje é mulheres, e quando você vê uma mesa, principalmente do governo federal, a gente fica muito triste de saber que as mulheres ainda estão muito longe de chegar a dividir as tarefas com os homens. A gente sabe que os homens fazem muito bem, mas eu acho que cada um sabe resolver o problema de cada um. É igual a deficiência, cada um de nós. nós falamos que representamos as pessoas com deficiência, mas cada um, Denise, tem o seu porquê da necessidade. Eu brinco aqui que reforma, reforma, e nós temos dificuldade dos cadeirantes em alguns auditórios da Assembleia. A gente está sempre incomodando. A repórter até pediu para mim, se eu não importasse, de vir para cá, para ela não me atrapalhar no corredor. Então, a gente precisa de cada um de nós estar nas mesas, nas comissões, para estar cobrando o nosso direito. Igual o deputado falou, da dificuldade da locomoção, todos aqui sabem que a gente tem uma grande dificuldade, principalmente o cadeirante. É o que mais é penalizado, porque é para ir fazer uma compra, ir para fazer ir ao México. Nós já trouxemos aqui, deputados, não sei se ainda está guardado, e cobrança de postos de saúde que não têm acesso para os cadeirantes chegarem à consulta. Isso eu falo aqui em Belo Horizonte porque eu conheço, eu não conheço a maioria da cidade, porque eu vou para as conferências em Brasília, pego um ônibus aqui, chego lá, desço no hotel, vou para o evento e volto. Eu não conheço a cidade ao todo. Mas eu vejo muitas pessoas que me cercam na rua e falam que nós temos algum país do mundo que a gente tem acesso livre. Hoje, o transporte, a gente tem trazido aqui direto, a cobrança, o transporte não é acessível de jeito nenhum. Fizeram um transporte que não é acessível há dois, três anos atrás, que não é. Então, a gente fica perguntando como você chegar à saúde, como você chegar ao trabalho, se a acessibilidade não existe. E aí, eu gostaria de estar pedindo para vocês, está cobrando, da Secretaria de Saúde do Estado nosso de Minas Gerais, que tivemos, há uns dois meses atrás, cobrando o secretário de Saúde, há um medicamento que estão em atraso, e nós não tivemos ainda. Inclusive, uma pessoa que eu conheço muito, que trabalhou com hortas e prótese, e hoje está lá na secretaria, eu não tenho autorização para falar o nome dele, mas quem conhece sabe que é uma pessoa muito empenhada também de resolver o problema da sociedade. mas ele deixou bem claro para nós que com um mês ou com 40 dias ele não tinha condição de resolver o medicamento do Estado em todos os tipos de medicamento. Então, eu gostaria de fazer, aproveitar a oportunidade aqui, fugindo da pauta, mas é a pauta de saúde, que a prevenção seja feita, porque, igual o doutor falou, igual os demais falaram, por que vai dar o medicamento depois que a pessoa já está em crise, já está sendo amarrada o dente de casa, sendo penalizado o dente de casa, não sei se a Denise ficou sabendo, o Rogério passou para ela, nós estamos com um processo lá no Conselho de Saúde, no Conselho da Pessoa com Deficiência, de uma pessoa que foi chamada para ser multada porque o filho dele mora no apartamento e começou a gritar e dar crise. Não sei se foi o seu conhecimento, Denise. Então, nós somos muito ainda desconhecidos, não sei como é a palavra certa, para o entendimento da sociedade. dos profissionais, de todos os níveis, tanto da saúde como do acesso à chegada e à saída para os meios. Muitas das vezes, nós temos vaga de emprego e é prejudicado porque não tem como chegar no emprego e aí acaba ficando doente porque não tem condição de trabalhar. E nem todo mundo que gosta de ser vagabundo gosta de pedir esmola. Nós gostamos de trabalhar, nós precisamos de trabalhar. Então, nós precisamos que o medicamento chegue até antes da crise aumentar. Porque o pronto-socorro está lotado. Nós não precisamos, nós precisamos da prevenção lá na ponta. Então, a gente gostaria de pedir à comissão de saúde que cobrasse lá da comissão de medicamento. Nós vamos estar pedindo, viu, dona Terezinha? Dia 18 agora, eu até passei ali para o assessor ali do Alencar, que dia 18 agora, às 9 horas da manhã, a gente vai ter a comissão ampliada de medicamento, assistência farmacêutica. Então, a comissão está convidando para a gente estar participando, vai ser na Secretaria de Saúde aqui de Belo Horizonte. Eu gostaria de que a gente tivesse não só a saúde, como o tom, mas como o foco hoje é a saúde, para que os nossos deputados aqui, os nossos representantes aqui da comissão de saúde, como bem foi falado aqui, antes de a gente ficar cobrando o que o parlamentar não fez, deixou de fazer, a gente fazer. Porque eu acho que a sociedade, todo mundo já sabe quem não fez, quem deixou de fazer, quem roubou, quem não roubou. Então, acho que a gente vem para a plenária para ouvir falar mal de alguém, eu acho chato. Então, a gente queria solução. Nós vamos agradecer a senhora, viu, pelas palavras. A gente confia nessa comissão. Tenha certeza que a comissão de saúde estará diuturnamente trabalhando pela saúde do nosso Estado. Gostaria também, antes de finalizar, agradecer ao internauta Gabriel Rocha Campanha pela sugestão aqui, dizendo ele que as assembleias estaduais devem sim iniciar um processo para que possa, a nível nacional, ter repercussão. E, para finalizar, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos por estar aqui presentes. Esse é o nosso trabalho, discutir e levar à sociedade o melhor que possa ter. Muito obrigado a todos.